Vamos lá pessoal, ontem a gente viu o início da informática mesmo, o elementar da informática até para entender os outros conteúdos. A gente começou falando sobre o que? Hardware, sobre software, a principal diferença entre eles. A gente revisou, a primeira coisa que a gente revisou é isso. Hardware é a parte física, software é a parte lógica. E existe uma outra definição que é o que? Periféricos. Um periférico pode ser composto de hardware e software. Por exemplo, uma impressora, o que é hardware? Parte física. O que é software? Parte lógica. A impressora tem hardware e software. Muitos periféricos, só hardware. Então vai depender muito. O que eles classificam como periférico? A parte externa do computador. Se é da parte externa, classifica ele como periférico. Certo? Por exemplo, o mouse, o teclado, ou uma impressora, um scanner. Tudo isso é periférico. Hardware é a parte física, o que você consegue chutar. Software é o que você consegue xingar. Aí dentro do software aqui, existem alguns elementos que caem muito em prova. Primeiro, a placa mãe. Segundo, o HD. A memória RAM ou memória principal. Ela faz como se arranha a tecnologia dela, né? A própria memória cache. Aqui é a memória cache, tá? O que é a memória cache? É aquela que fica pertinho do processador. Lembra? Aquela que não é obrigatória. Antigamente não tinha muito. Hoje praticamente todos que vêm têm. Um outro hardware aqui. Que a gente viu. A placa de vídeo, placa de rede. Memória principal, memória RAM, HD. Processador. Em termos de prova. É um R. Leva como sinônimo de CPU, certo? Esses aqui são os principais componentes de hardware. Existe outro. Placa de rede, placa de vídeo, tal, tal. Jumper. Assim vai. Certo? O registrador é um pequeno chip. Eu acho que você não consegue nem ver ele, né? Na verdade, você não consegue ver ele se não for num aparelho específico lá. Você não consegue. Mas ele é um hardware porque ele é uma memória. Ele é uma memória para você guardá-lo e troca informações bem rápida. Quase não cai justamente por causa disso. É uma coisa muito técnica. O registrador não tem um processador desse tamanho? O registrador está dentro do processador. Por isso que não cai muito. O que é que cai muito? O processador cache memória principal. Aquela estrutura de memória. Lembre-se sempre. Essa memória aqui, ela tem um tipo, certo? Um tipo, um nome que é muito cobrado em prova, que é quando o quê? Quando desliga a corrente elétrica, quando é desligada, ele perde tudo. Lembra o que que é? Volátil. Essa memória aqui, ela é volátil. Elas são voláteis. Aqui, ela é o quê? Não voláteis. Todos os HDs são não voláteis. Certo? O HD eu coloquei com exemplo. Mas agora tem o quê? O SSD. O SSD, ele é uma ideia de avançamento secundário, igual ao HD, certo? Embora alguns já falam assim, um HD é SSD. Na verdade, ele tem uma parte, também, daquele HD de chip. Mas aquela memória, ela é uma SSD, que ela é da tecnologia flash. Vocês lembram que existe memória RAM, ROM, flash, ótica, magnética. Memória RAM é uma memória rápida, porém, ela é volátil. Desligou, perdeu. Por isso que a gente fala que essa memória RAM aqui, ela é volátil. Porque dentro do computador, aquela memória RAM é a memória principal. Aí existe a memória ROM. A memória ROM é o quê? Uma memória de somente leitura. Ou seja, é uma memória que normalmente grava uma vez e depois só faz a leitura. Então, é alterada com procedimentos especiais, em via de regra. Aí existe a memória magnética. A memória magnética é um braço mecânico mesmo. O HD é o exemplo da memória magnética. Então, ele é o mais lento entre esses que eu falei até agora. Existe o ótico. O ótico, os mais clássicos CD, DVD, Blu-A, certo? O pendrive é um exemplo de memória flash, igual o SSD. Teve uma questão ontem, que até eu fiquei na dúvida e fui olhar. E ela realmente é uma questão polêmica. A questão que estava, o gabarito CD deles estava certo. Porque o SSD, eles compararam o SSD, falando que o SSD é mais rápido que um pendrive e mais rápido que um HD. Mais rápido que um HD, beleza, até aí tranquilo. Mais rápido que um pendrive são duas tecnologias flash. Como ele está interno, concorrendo com o SATA, até concordo. Mas ele colocou o HD como mais rápido que o pendrive. E um HD é mecânico, o pendrive é o flash. Então, no meu entendimento, uma flash é mais rápida. E aí eu fui ver que tem muita divergência naquela questão, uma questão bem polêmica. Mas eu deixei com o gabarito da banca. Está na C, tá? Era C. Eu erraria naquela questão justamente por isso. Então, é isso. Aqui eu falei alguns exemplos de processador. Em três, certo? Falei ali como eu analisasse uma memória melhor que a outra, maior poder de armazenamento e maior velocidade, né? Lembre que o HD tem 250 GB, 500 GB. E se é armazenamento, um HD, um SSD é armazenamento. Quando se eu posso armazenar meu computador, tem a memória RAM, é velocidade. Agora, exemplos de softwares. Softwares. Quais são os principais softwares que caem em prova? Drives. O que são drives? São softwares auxiliares. Normalmente, quando você instala, por exemplo, uma impressora, você tem que instalar o drive de impressora, senão ela não funciona. São softwares essenciais para o funcionamento daquele equipamento. Aí vem sistemas operacionais no geral, né? Sistema operacionais no geral, Linux, Windows, Android, tudo isso é softwares. E aí, vem ali o pacote Microsoft Ops. Oi? Tudo que foi o programa. Em sinônimo para prova, pode levar para um programa, sistema e software a mesma coisa, tá? Em regra, tem diferença. Mas, se você é um pouco mais técnico, não cai em prova. Aí existe, por exemplo, se tem um programa de controle de automação comercial ali, um software do mercadinho, é um software. Aquele software lá que aluga é um software. WhatsApp é um software. Então, é o que tem mais quantidade aí de coisa. Externo aqui. Impressor, scanner, mouse, teclado, tudo isso é considerado como periférico. Tranquilo? Aí a gente bateu, a gente falou sobre a Prother, que é uma coisa que está no Edital Express da Amazonas, então fiquei um pouco com medo. Preferi falar sobre ela. Não, só a impressora, como se fosse uma impressora. Vou falar que a impressora não está errada, tá? Para imprimir o quê? Outros tipos além de um papel A4. Ele pode imprimir em lona, em pano, aí depende do estilo da própria. E aí eu entrei falando com vocês sobre o sistema operacional Windows, que é o mais clássico de cair em edital. Dentro do sistema operacional Windows, falei algumas coisas sobre o que é, que ele é multitarefa e multiusuário, as principais versões. Mas hoje já tem a versão 11, o que está normalmente está caindo em prova e ainda é a versão 10. O do 10 e o 11 não muda muito, então falei sobre a área de trabalho, ícones, papel de parede, barra de tarefa, que é essa barra aqui embaixo. Lembre disso. Falei sobre essa caixa de pesquisa, múltiplas áreas de trabalho. Falei que não tinha visto questão dessa aqui, né? Achei, da própria FGV, tem uma questão agora desse ano, desses dias agora. Ele já falando, mas não era bem, pelo entanto. Eu achei que esse pedido até... Pode ser que caia. Cortana, cai bastante. Falei sobre alguns requisitos, algumas teclas de atalho. E aí tem uma tecla de retalho. Deixa eu ver qual eu errei ela. Olha, eu escrevi ela certa aqui no quadro ontem, só que no meu slide estava errado. Por quê? Estava a tecla de atalho lá do Word. Qual que é a tecla de atalho? Eu falei Ctrl-C, Ctrl-V e Ctrl-Q para recortar, não é isso? Só que no meu slide, quando eu fui ver lá, estava Ctrl-R para recortar e Ctrl-R. Então, no slide estava errado. Já mandei atualizado, tá? Mandei atualizado, esse slide de hoje está atualizado. E lá naquele endereço que eu deixei no meu negócio, já estava os slides lá também. Preferi deixar lá, por mais que ele não vai disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem pegar o endereço do Drive que está lá, tem lá também. Falei sobre um pouco o painel de controle, certo? Painel de controle não, desculpa. O explorador de arquivo ou o Windows Explorer, depende da versão. Ainda vi muita, estou vendo muita questão chamando de Windows Explorer. O Windows Explorer, explorador de arquivo, a ideia é a mesma. Só mudou de nome para o Windows 10. Então, não leva uma questão errada só por causa disso, não. Então, falei aqui do acesso rápido, falei aqui da barra de endereço, a caixa de pesquisa aqui, que vai pesquisar na pasta atual. Falei sobre um pouco de compartilhar arquivos aqui. Arquivos ocultos, vocês lembram que tem como ocultar um arquivo, mostrar ele, certo? E aí, falei um pouco sobre propriedades, né? Inclusive, aqui eu não falei muito, mas aqui tem os metadados, se for um arquivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui de um arquivo. Aqui são os metadados de arquivo. Então, quem for fazer para escrivão, costuma perguntar para escrivão lá, o que é um metadado de um arquivo. A ideia de metadados, são dados sobre os dados. São dados que vão explicar os dados. Fizemos isso. Por exemplo, o que é um metadado de um arquivo? A data dele, o tamanho dele, quando ele foi criado, a última modificação, quem criou aquele documento, quem está alterando, tudo isso. São os metadados do arquivo. Você selecionou ele, que eu coloco o botão direito, propriedades, ele mostra um pouco das metadadas do arquivo, certo? E aí deixei mais algumas técnicas de atalho relacionadas especificamente com o explorador de arquivo. E aqui eu corrigi, que eu falei para vocês, tá? O CTRL R aqui, que é do Word. Então, tem essa divergência. Falei um pouco sobre os caracteres que são inválidos, renomeação de arquivo. Quais são eles? Barra, barra investida, o pipe, que é a barra reta. Sinal de maior, sinal de menor, né? Asterisco. E potência, né? Não, interrogação. Potência pode. E lembre-se que a exclamação pode. Eles colocam muita exclamação, uma arroba e pode, tá? É só esses aqui que não pode mesmo. Aspas duplas. Fiz que dá aspas duplas. Se você tentar renomear com um deles, já vai aparecer esse aqui, ó. De cara. E aí, a gente parou aqui sobre o painel de controle. Certo? É uma parte um pouco... Aqui já começa uma parte assim. Um pouco até, talvez as pessoas não se veem no dia a dia. Até ali, até para trás ali, é muito do dia a dia. Então, quem usa muito o computador, comece a observar, comece a lembrar os nomes. Seca de atalho, vai ajudar você na hora da prova, com certeza. Agora, aqui para frente, é quando você já usa para gerenciar algumas coisas. Então, dentro do painel de controle, ele vai te proporcionar várias ferramentas para você gerenciar o computador. Então, ele é uma ferramenta do sistema operacional Windows, na qual consiste em personalizar as configurações do computador. Então, aqui que você vai personalizar a configuração do seu computador. Na caixa de pesquisa da barra de tarefa, naquela caixa de pesquisa que está aqui, é só você digitar painel de controle e selecionar o painel de controle. Você já acha ele, tá? Aqui eu tenho o painel de controle. Existem três formas de eu mostrar meu painel de controle. E, por incrível que pareça, já caiu muito em prova. Aqui, por exemplo, está a categoria. Por exemplo, tem a categoria sistemas de segurança. Tem a categoria redes, internet, hardware, som, programas. Não precisa lembrar as categorias, não, tá? Só você lembrar que tem a opção categorias. Tem ícones grandes. Vai aparecer já os ícones, propriamente dito, que você pode estar configurando ali. E ícones pequenos. Certo? Aí você pode estar escolhendo. Entrando em cada um, principais opções que tem. Central de redes e compartilhamento. Você está vendo como está o seu computador, qual rede está conectado. Eu posso criar outra rede. Existe até como você criar uma rede aqui, tá? Conectar é uma rede. Então, tem várias ali. Exibir os dispositivos que tem de interface de rede, que são as placas de rede. Tudo tem como ver nessa parte de rede e internet. Eu vou passar um pouco rápido isso aqui, tá? Só para vocês saberem que tem. Não cobra tão a fundo. Isso ainda é a parte boa. Aqui eles procuram, por exemplo, como que eu faço para exibir, não sei o que, não sei o que. Não. Eles perguntam muito se tem, não tem, com onde está. Onde que está, assim. Está no painel de controle, não está no painel de controle. Ou fala alguma coisa que não tem no painel de controle. É muito comum isso fazer isso também. Aqui eu tenho a parte de hardware, né? Hardware e sons. A gente já viu o que é um hardware. Então, aqui tem dispositivos e impressoras. Onde você pode adicionar um dispositivo, inclusive uma impressora. Então, se eu quero instalar uma impressora, eu tenho que instalar um drive. Que eu falei aqui agora, né? Um software auxiliar ali. Um software utilitário. O nome certo dele. Se quiser instalar uma impressora, eu posso vir por aqui. Por exemplo, instalar uma impressora que ela está na rede já. Tem como fazer isso. Estalar através da rede. Só ir aqui que tem todos os espaços. Configuração avançada de impressora, mouse, tipo de coisa. Vai gerar o seu dispositivo no contexto geral. Se for um notebook, ele aparece a opção de você controlar a energia, né? A bateria do seu computador, como você vai usar ela. Placa de rede. Placa de rede, não. Placa de vídeo. Por exemplo, se você tem uma placa de vídeo um pouco avançada. No meu caso aqui, eu tenho uma GeForce. Ou a NVIDIA, desculpa. Mas aí ela aparece ali já. É uma NVIDIA com 2GB dedicada. Já aparece toda a definição dela ali. E assim, algumas coisas de hardware e som mesmo. Não tem muito o que falar. Só tenho que falar para vocês que tem aqui. Programas e recursos. Aqui que você vai achar todos os programas instalados no seu computador. Se você quiser desinstalar um programa, essa cai muito. Por exemplo, já vi questão afirmando o seguinte. Para desinstalar um programa, basta você selecionar o ícone na área de trabalho e deletar. Ou você ir lá na C2. O lugar que está armazenado os arquivos desse programa e deletar. Está errado. Para quiser desinstalar o jeito correto é o quê? Eu vim aqui no painel de controle, desinstalar um programa. Aqui tem o desinstalar um programa. Seleciona ele e manda desinstalar. Essa é a forma correta. Se você só apagar a área de trabalho, não está desinstalando. Você só está tirando um ícone da área de trabalho. A não ser que um executável. Aqui você ativou ou desativou alguns recursos. Como instalar o passo a passo. Como você instalar um programa. Normalmente você já baixa um instalador, então não tem muito. É que o Chrome é uma coisa não muito legal. Mas a via de regra é por aqui, tá? É porque o Chrome, além de você fazer esse processo, você tem que ir lá e apagar a partinha deles, que ele criou uma forma de reinstalação. É o Chromium, não o Chrome. O Google Chrome você consegue instalar. O Chrome é bem parecido, né? É, porque ele é chato pra caramba. Bem chato. Aqui eu tenho as contas do usuário. Você pode estar gerenciando as contas do usuário. Inclusive tem uma possibilidade aqui que você entra pra controle dos pais. Os pais controlar ali o que os filhos vão fazer. Bem legal. Questão de e-mail. Configuração de aparência. Você pode trocar a cor dessa barra. A forma onde ela aparece. Pode ir em cima, embaixo. Qualquer lugar. Essa barra de aparelho você pode trocar. Padrão dela é o lugar que está aqui. Configurações de data e hora. Região. Os horários. E facilidade de acesso. Facilidade de acesso aqui com pessoas com deficiência. E aqui que você vai achar, por exemplo. Você tem um conhecimento de fala. Você pode mandar seu comprador pra uma fala. Tudo que está aí. Na facilidade de acesso. Existe também aquele teclado, né? De acessibilidade. Existem várias coisas que a gente pode estar verificando. Sobre o painel de controle é isso. Você tem que entender o que tem o painel de controle. Pra que serve o painel de controle. E lembrar de algumas coisas que tem ali. Que não estém ali. Porque muitas das vezes eles falam algumas coisas que tem e não tem. E é muita questão. Não tem como. Decorar tudo isso aqui. Muito difícil. Então assim. Lembra. Porque é rápido o painel de controle. Isso é definição. Então tem que lembrar. Lembre que tem que instalar um programa app painel de controle. Lembre que ele tem a parte de hard software. Essas coisas essenciais. Aqui na Sistema de Segurança. Eu esqueci de falar uma coisa. Porque é que eu sempre falo. Lá na Segurança da Informação. Só como aqui a gente. Pra quem vai fazer a PM. Não tem segurança da informação. Então eu não posso deixar de falar isso aqui. Vocês sabem o que é um antivírus. O antivírus. Ele é um programa. Pra evitar a infecção de mal-ares. O que é mal-ares? Programas maliciosos. Todo programa que quer infectar seu computador. De uma forma maliciosa. Se chama mal-ares. Temologia comum. As pessoas chamam de vírus. Mas todo computador que quer infectar um computador. É um vírus? Todos os programas maliciosos. É vírus? Não. Existe vários tipos de mal-ares. Existe o... O vírus. Existe o worm. Existe o ransomware. Muito comum em prova o ransomware. Quando cai segurança da informação. Ou caia essa parte de mal-ares. Existe o... Cavalo de Troia. Que esse pode ser considerado um vírus. Pelo menos para CESP. Hotkit. Backdoor. Keylogger. Screenlogger. São os tipos de spam-ares. E tem aí uma linha. Ah, daí. São uns 12 no mínimo que estão em prova. E o que é que esses programas anti-mal-ares. Que na verdade eles chamam de antivírus. Vai tentar identificar. E bloquear. Esses programas merciosos. Certo? E quando você instala o Windows. O Windows já vem com uma ferramenta anti-mal-are. Então segurança da informação. Não está no edital. Pelo menos não vi isso no edital. Olhei 5, 6 vezes. Não vi. Só que estiver em outro lugar. Mas está o Windows. Se está o Windows. É possível descobrir o que? O anti-mal-are deles. Que é o... Onde fugiu o nome da memória, meu Deus? Ô, meu Deus. Fugiu agora, né? O Windows Defender. Isso. O Windows Defender. Então existe o Windows Defender. O que é o Windows Defender? Ele é um anti-mal-are e um fire. São duas coisas diferentes. O fire vai bloquear a porta. Fire pessoal. Tudo que entra e sai através da porta de rede. Certo? Então o Windows Defender, ele é tanto um antivírus, um anti-mal-are ou um antivírus e um fire. Isso é uma questão que vai começar a cair. Por quê? Novidade do Windows 10. Então eu já vi questão perguntando. O Windows 10 já vem instalado um antivírus nativamente? Correto. O antivírus, o Windows Defender é um antivírus e é um fire. Correto. Tá? Então é uma questão já um pouco mais de segurança. Por isso que eu abordo muito mais esse tema quando a gente chega em segurança. Eu acho que tem muito a mais de ver que segurança. Mas eles cobram aqui no Windows também. Opa, eu tô voltando em vez de eu ir pra frente. Agora essas ferramentas aqui, quando elas caem, daqui pra frente algumas ferramentas que existem no Windows. Quando elas caem, você tem que saber que existe pra que serve cada uma específica. Existem várias ferramentas no Windows. A primeira. Desfragmentador de disco. Essa eu acho que é a nossa que mais cai. Pra que serve a ferramenta desfragmentador de disco? Um disco. Vamos supor que um HD, ele é mais ou menos assim. Vamos supor que ele representar um HD. Quando você vai escrevendo no HD, a maioria das vezes, o que ele faz? Você escreve um pouco aqui. Aí você vai gravar outra cruz. Você grava aqui e deixa esse espaço em branco. Grava aqui e deixa o outro espaço em branco. Tá vendo que vai ficando lacuna entre os dados? E aí ali são pequenos espaços de memória que fica perdido mesmo. Fica perdido. Então qual que é a ideia da desfragmentação de disco? E essa ferramenta desfragmentador de disco já existe no Windows. Você vai pegar. Ele vai organizar seus dados. Ele vai tirar esse espaço. Entre aspas é isso. Ele vai jogar os dados tudo juntinho pra ocupar menos espaço. Então a fragmentação faz que o disco rígido faça um trabalho extra que pode retardar o seu computador. A fragmentação, né? A fragmentação faz isso. Retardar. Por quê? Porque vai ocupar mais espaço no seu HD. O dispositivo removível de armazenamento, como o pendrive, também pode ficar fragmentado. Tanto o HD como o pendrive. Agora a definição do que é mesmo. Reorganiza os dados fragmentados para que os discos e unidades possam funcionar de maneira mais equilibrada. eficiente. É isso que eu falei. O que ele vai pegar? Ele vai pegar aqui e vai tirar esses espaços em branco aqui e vai reorganizar como se fosse tudo junto. Então imagina que, lógico, são pequenos megas entre um e outro. Ele vai colocar tudo junto ali. Isso aqui vai o quê? Organizar melhor. Talvez você tenha... Acontece também. Você tem a parte de um arquivo aqui e tem a outra parte aqui embaixo. Ele vai colocar aquele arquivo tudo junto. Então ele vai fazer essa organização dos seus dados, do seu dispositivo. Pode ser para removíveis também, tá? O desfragmentador de disco é executado por agendamento. Então você pode agendar no seu computador. O próprio computador costuma vir agendando, né? Mas você também pode analisar e desfragmentar os discos e as unidades manualmente. Seleciona o disco lá no meu computador. Você vai lá no meu computador, seleciona o disco, clica o botão de A e vai lá. Desfragmentar disco. Já vai ter essa opção. Muitas pessoas não sabem para que serve. Ajuda muito. Principalmente quando você faz muita escrita no seu computador. Ou seja, você altera constantemente seus dados. Então isso vai ajudar no desempenho da sua máquina. Compactar é praticamente isso que ele faz. Se eu compactar um arquivo, você vai gerar um arquivo .zip, certo? Só que ele vai pegar e gerar uma qualidade menos, independente do programa, né? Aí você vai gerar aqueles arquivos tudo juntinho, tudo de uma forma fragmentada, para ocupar menos espaço. Então a ideia de você fragmentar é você pegar os arquivos ali e gerar menos espaço dele. E eles acabam usando isso aqui também, tá? Compactar. Mas é lá que são programas de compactação e descompactação de arquivo, né? Ele gera tipo um livrinho lá. São em RAR, RAR. Vários tipos de compactadores de arquivo. Aqui não é arquivo, é o disco, tá? A ideia é parecida, mas no disco. Ele vai reorganizar os arquivos no disco. Lá também no disco, mas acaba que a ideia de você pegar vários arquivos e gerar como se fosse uma pastinha junto ali. Mas aqui é todo o disco. Toda a unidade de disco. Aqui, por exemplo, você vem, seleciona e analisar ou otimizar. Ele vai gerar já isso para você. Ele só no botão direito, vai lá desfragmentar e otimizar. No painel de controle tem lá no sistema de segurança, tá? Então aqui, ó, desfragmentador e otimizador de disco. Seleção no disco SQL, que eu tenho o disco CE reservado pelo sistema. Posso clicar em analisar para ver se está precisando. Eu já mando otimizar também. Então, esse é o desfragmentador de disco. Agora, eles tentam pegar vocês entre o desfragmentador e a limpeza de disco. Perceba que ele reorganizou, ele não apagou nada. Já a limpeza de disco, ele vai apagar. Então, o utilitário de limpeza de disco, ele vai varrer o disco do seu computador em busca de arquivos que não são mais necessários. O que é arquivos necessários? É aí como? Arquivos temporários. Quando você vai editando, talvez ele salva um arquivo temporário ali para você não perder, talvez, o computador desligar. E talvez aquele arquivo temporário fique no espaço. Páginas web em cache. Quando você acessa uma página, um computador, ele fica ali armazenadinho, aquele histórico, e depois só busca as atualizações. Por isso que quando você acessa um site todo dia, aquele site é mais rápido que um site que você nunca acessou. Por causa da cache do navegador. Índes rejeitados que acabam na lixeira do sistema. Ou seja, quando você vai lá, limpeza de disco, ele apaga os itens na lixeira também, tá? E aí, o que ele vai fazer? Apagando arquivos temporários, páginas web em cache, ele vai pegar locais que estão guardando, armazenamento mesmo, guardando coisas desnecessárias. Vai apagar aquelas coisas desnecessárias, e vai sobrar mais espaço para o seu trabalho, para os seus arquivos que realmente precisam. Então, essa é a ideia. Eles sempre vão tentar confundir vocês desse fragmentador de disco e limpeza de disco. Lembre-se, o desfragmentador, eu não apaguei nada. Eu só reorganizei meus dados. Eu pego, tem várias lacunas entre eles perdendo, organizo de uma forma que fica como se fosse empilhar ali para deixar ocupar menos espaço. Mas ele vai organizar em setores no disco para ficar tudo junto e não perder esse espaço. Já a limpeza, a limpeza, ele vai apagar mesmo esses itens desnecessários. Aí, existem outras coisas, outras coisas no Windows. Existem várias, tá? Aqui, vocês podem acessar aqui no painel de controle, vocês vão ver várias ferramentas aqui, tá? Vou falar as principais aqui. O agendador de tarefa. Esse agendador de tarefa é uma ferramenta administrativa que fornece a capacidade de agendar a inicialização do programa ou script em horários pré-definidos. É que quando você quer, ó, 11 horas eu quero que toque uma música. E eu não quero ir lá 11 horas tocar aquela música. Você pode fazer o computador fazer isso. Para que que utiliza muito isso aqui? Por exemplo, quero fazer o backup de um sistema 11 horas da manhã. ou 11 horas da noite. E eu não vou ficar todo dia fazendo aquele backup. Tudo que foi alterado naquele dia. Eu posso fazer o quê? Através de um agendador de tarefa. Vou dar um código que faz o backup. Muito comum softwares locais de... Software mesmo de empresas comerciais utilizar o agendador de tarefa para mandar fazer o backup. Não que ele faz o backup, tá? Ele só executa o que faz o backup para executar determinada tarefa. Por exemplo, eu quero abrir o navegador e um site em determinada hora. Posso fazer o agendador de tarefa fazer isso para mim. Então, essa é a ideia do agendador de tarefa. Aqui tem um agendador de tarefa. Então, você vai lá. Coloca uma tarefa. Nem lembro. Acho que é arquivo, adicionar. Aqui, ó. Criar uma tarefa. Criar uma tarefa básica. Importar tarefa. Exibir todas as tarefas em execução. Tem várias coisas aí. E essas são as ferramentas básicas do Windows que mais caem em prova. Por último, até adicionei essa aqui. Não tinha. Adicionei hoje. O gerenciador de tarefas. E como aqui é o agendador? Esse aqui é o gerenciador. O gerenciador de tarefa permite que você gerencie seus aplicativos e serviços e facilita a verificação do aplicativo se está usando o recurso do seu sistema. Entre aspas. Você consegue ver o que está utilizando o seu computador ou não. Por exemplo, imagine se o seu computador está travando. Você pode ir no gerenciador de tarefa e ver o que está consumindo muita memória do seu computador. Inclusive, mandar fechar aquele programa. Muitas das vezes, quando o computador trava, por aqui que a gente destrava ele. Dá o Ctrl Alt. Ctrl Alt X. Esquece? S. Entra nesse aqui. Essa tecla de atalho para acessar o gerenciador de tarefa. Entra nele e manda fechar aquele programa. Ele está comendo muita memória. Aqui eu tenho um exemplo. Se vocês olharem, tem aqui vários aplicativos rodando. Tem o Google Chrome. Google Chrome com muita memória. Esse programa com muita memória. Tem um PowerPoint. Tem um Teams. O Word. O Windows Explorer. Dois Windows Explorer abertos. Quantos de CPU eles estão comendo? A porcentagem. Quantos de memória. Aqui é total da CPU que eu estou utilizando. Todos os aplicativos. Quantos da minha memória eu estou utilizando? Quantos do disco. Da rede. Da minha GPU. Que é a minha placa de vídeo. Não estou usando nada. A energia lá. Como está a energia no meu computador. Está tudo baixo. Porque eu estou sem bateria. E aqui também você vai ver o que? Os processos que estão em segundo plano. Muitas das vezes. O Mauari. Como se fosse um vírus. Para quem chegou o Mauari. Todo software malicioso. Ele roda um programinha mesmo. Que fica consumindo o seu computador. E por aqui costuma você identificar. E aí você vê. Aqui ele está consumindo lá 70% da memória do seu computador. Muitas vezes por aqui. Não é todo. Por aqui você consegue identificar o Mauari. Então aqui você consegue ver todos os seus aplicativos. Que estão em execução. Que estão em execução. A porcentagem de CPU. Ou memória indica que eles estão utilizando. E processos em segundo plano. Que é esses processos que não é você. Mas que o próprio sistema vai iniciando. Aqui por exemplo. Em segundo plano tem um Cortana. A gente viu que é Cortana hoje. Está em segundo plano. O Chrome agora ele está melhorando. Mas ele sempre com muita memória. Memória, tá? Memória principal que eu falo. Olha, cara. O Edge está bem leve. O Edge. Ah, eu não falei do Edge. Eu já falei ontem, na verdade. O Edge é o novo navegador padrão do Windows 10. Parece que ele é bem leve. Só que eu ainda prefiro usar o Chrome. Mas aí é questão de usuário para usuário, tá? O meu computador normalmente eu não tenho muito problema com memória. Embora que ele está 64%. Eu não tenho muito problema com memória. Então, para mim não vejo tanta diferença. Mas aí tem muita gente que eu sei que está usando o Edge agora. O Edge, né? Bem leve ele, né? Então, aí depende de usuário para usuário. Talvez sua máquina não necessite. Sua máquina não necessite. Ou você sente bem com o Edge. Por exemplo, eu conheço raríssimas pessoas que gostavam do Internet Explorer. Quem usou o Internet Explorer? Não confunda o Windows Explorer com o Internet Explorer. O Windows Explorer é aquele gerenciador de pasta que a gente viu ontem. O Internet Explorer é aquele navegador chato que tinha no Windows. Ele era, até o Windows 8, o navegador padrão do Windows. A partir do Windows 10, eles lançaram o Edge. E a ideia era justamente o quê? Ter um navegador bom padrão do próprio Microsoft. O Edge é da própria Microsoft. Então, aqui eu posso ver o desempenho da minha CPU, da minha memória. A memória está bem aqui, né? Aqui, alguns detalhes. Posso ver também, bem legal, qual usuário está consumindo, quantos usuários estão consumindo os recursos. Imagina se eu tenho mais de um usuário ativo. Posso vir aqui também. Tem várias coisas, que serviço, alguns outros detalhes. Ctrl Alt Esc. Essa tecla de atalho aqui, ó. Ctrl Shift Esc, desculpa. Ctrl Shift Esc. Ctrl Shift Esc, isso mesmo. Eu fiquei com dúvida se não é Ctrl Alt no meu computador. Eu uso muito isso aqui, mas eu acho que é Ctrl Shift mesmo. Mas eu peguei isso aqui de Edge, eu saio de uma Microsoft, então vamos pro regra, vai isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. O Ctrl Alt Del. Ah, tá, aqui eu uso o Ctrl Alt Del pra me chegar. Aquele Ctrl Shift Esc que vai direto pro... O gerenciador aqui do... Gerenciador de tarefas. Só que no meu computador, e como meu computador ele é teclado espanhol, ele não funciona essa tecla. Aí eu uso essa aqui, ó. Ctrl Alt Del. O Ctrl Alt Del, ele já não vai jogar você direto. Ele vai te jogar pra uma tela que você pode realizar algumas tarefas. Quais são essas tarefas? Você pode, ó, apertou Ctrl Alt Del, você pode bloquear seu computador, trocar de usuário, sair, alterar uma senha e gerenciar tarefas. Então como o meu computador não... Por isso que eu fiquei com dúvida, mas eu acho que eu não uso essa tecla. Ah, eu lembrei, agora eu uso por aqui, aí eu venho aqui, ó. Gerenciador de tarefas. Esse aqui é o Ctrl Alt Del. Aquela lá, Ctrl Shift S. Tem a teclinha lá, S, que nem quer voltar. São duas teclas diferentes. Alguns acessórios que tem no Windows. Acho que vocês já conhecem a maioria daqui, né? Internet Explorer, a gente falou agora. WordPad. Alguém conhece WordPad? Quem fez um curso de informática básico? Aquele cursinho, o WordPad, ninguém mais faz. Alguém fez? Vocês viram o WordPad lá, né? O WordPad, ele é um editor de texto. Esse aqui... Esses dois primeiros são editor de texto. Só qual que é a diferença deles? O WordPad, ele já vem padrão no Windows. Você consegue colocar negrito, recuo, algumas configurações lá. Tem até bastante configurações. O Word, que a gente vai ver no pacote Microsoft Office, ele é pago. Ele não vem no Windows. Você tem que instalar ele, tá? Pegadinha clássica. O WordPad já vem instalado no Windows. E ele permite várias configurações. O bloco de nota é outro editor de texto. Acho que eu devo ter um bloco de nota. Deixa eu voltar aqui, só para eu ler na cara dele. Vocês vão saber o que é um bloco de nota. Na 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 Trabalha, eu devo ter um bloco de nota. O WordPad eu não tenho, não. Aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um símbolo de um bloco de nota. Qual que é a diferença do bloco de nota? Ele é um editor de texto que ele quase não tem configuração. A única coisa que você consegue é configurar o tamanho da letra. Mas se eu configurei o tamanho da letra para um texto, ele configura para todo o texto. Indiferente do WordPad. Eu posso colocar um texto em um determinado tamanho, outro em determinado outro. Bloco de nota, não. É negrito? É negrito para todo mundo. E aí, praticamente é isso. O tamanho de fonte e se é negrito ou não. Então, ele já é bem mais simplificado aí o bloco de nota. O Paint, quem fez o curso de informática básica, com certeza lembra. Os professores colocavam o cara praticamente o curso inteiro printando com isso aqui. Conexões de área de trabalho remoto. Isso aqui é bem legal. Existe muito conhecido o TeamViewer, né? Que é um programa que você acessa em outro computador remotamente. Por exemplo, daqui, pode trabalhar na internet quando você compra lá qualquer outro computador. Esse é o TeamViewer. Pode baixar ele gratuito. Mas o próprio Windows tem uma ferramenta dessa. Que é o quê? Conexão de área de trabalho remoto. Você, por exemplo, está em casa, mas você quer acessar seu computador de serviço. Você pode fazer isso através dessa ferramenta aqui no Windows. Então, ele já tem essa ferramenta nativa. Não gosto muito, não. Deixei usar ela. Esse que você tiver as credenciais, você entra. Se você tiver as credenciais para logar, né? Se não tiver, não entra. Internet Explorer. Como eu já falei. Ferramentas de captura, que é para você capturar a tela, né? As telas ali que estão passando. Gravador de passo. Quando você, por exemplo, quer fazer uma sequência onde eu cliquei, tem? Já tem esse gravador de passo, essa ferramenta aqui. Aí pega o lugar, você clica a sequência e você vai clicando ali. É o gravador de passo. Algumas ferramentas aí que tem no Windows. Alguns acessórios que tem no Windows. E é isso. Pouco de... Muita coisa. Não tem como aqui que eu falei para vocês. O Word e o Windows. Vocês vão ter que responder. Eu falo assim, olha, pessoal. Eu preciso responder muitas questões de tudo, mas de formato. Olha lá, cara. O Word e o Windows respondem muito, que eu acho que vocês vão aprender muito com as questões. Por quê? Eu falo isso porque eu respondo muitas questões e muitas vezes eu erro. Tem vergonha de falar. Eu erro muitas questões. Diferente, por exemplo, eu pego segurança. Eu pego banco de dados. Eu não erro tanto, não é que não erro. Todo mundo erro. Mas não erro tanto, por exemplo, como eu erro do Word e do Windows. Porque muitas das vezes cobre um trenzinho lá no final do que eu nunca usei. Aí eu tenho que ir lá procurar aquela ferramenta, o que ela faz para eu saber o que realmente faz. Então, respondendo questões que vocês vão melhorando o Word e o Windows. Aqui eu peguei. Ele é um navegador Internet Explorer. Só que hoje ele ainda tem no Windows 10. Só que ele vem como acessório e não como navegador padrão. Porque quem vem no navegador padrão agora é o Edge. Mas ele mantém ainda. Por exemplo, eu estou hoje no Windows 10. E eu quero usar Internet Explorer porque eu sou fã do Internet Explorer. Você vai lá em acessórios e ele está lá. Só você clicar lá e não tem que ligar acessórios. Clica lá que você vai chá-lo. Qual? Control Alt Del. Isso. Aí ele vai trazer para essa tela aqui. Por exemplo, eu quero acessar o gerenciador tarefa. No meu caso, o meu teclado não funciona. O Control Sheet S. Eu posso acessar através do Control Alt Del. Ele traz isso aqui. Você arruma de opções. Inclusive, se você quiser alterar alguma senha, já tem essa opção. Essa é a ideia do Control Alt Del. Praticamente, eu estou dando a definição. Realizar algumas tarefas. Como credenciais do Windows, bloquear o computador, cliente ou acesso ao gerenciador de tarefa. Só que aí você não está acessando diretamente o gerenciador de tarefa. Você está acessando primeiro esse painel aqui. Para depois acessar o gerenciador de tarefa. Inclusive, eu até coloquei em detalhe. Eu peguei esse aqui na internet. E alterar uma senha. Essa é a opção. Então, é isso. O Windows. Certo? Tem questões difíceis do Windows. Muito difíceis. Tem questões do Windows que você olha assim e fala. Nossa, quem que vai errar essa aqui? Vê para ninguém zerar. Mas todo mundo. Costuma muita gente ainda errar as questões mais simples. Tem questões medianas. Tem todo quanto é tipo de questões do Windows. Se vocês filtrarem pela banca. E vocês entrarem aí. Pesquisar as questões da FGV. Ou da OACP. Ou da SESC. Vocês vão olhar de todas elas. Tem muita questão que cai bastante. Sempre cai uma questãozinha. Não é aquela coisa assim. Nossa. Eu vou para uma prova e eu sei que vai cair duas, três. Normalmente, eles não cobram uma porcentagem muito alta. Por exemplo. Eu vou para uma prova da SESC. Segurança da informação. Internet. Essas coisas aí de bom amor. O Windows. Todas as bancas usam. Todas as bancas cobram seus 10% do Windows. Só que todos cobram. E todos os editales têm o Windows praticamente. Primeira questão. Vocês já têm acesso ao Drive? No Drive? No Drive? Vocês têm um grupo? Alguma coisa aqui? Ah, tá. Depois, no meu slide. Vocês podem olhar. No começo do meu slide. Tem um Drive lá. Eu estou deixando os slides lá por via das dúvidas também. Eu passo todos para o OACASP. Passo todas as questões também. E lá que eu estou deixando as questões. Lá tem as questões. Tanto que a gente resolveu ontem. Tem as questões que a gente vai resolver hoje. Provavelmente já tem algumas questões que a gente vai resolver semana que vem. Ou a próxima aula. Não sei quando vai ser a próxima aula. Que vai ser só ano que vem. Então, já tem lá, tá? Mas aqui, por via das dúvidas, eu coloco sempre no slide. Mas não deixam de pegar lá, não. Inclusive, vou colocar lá separado. Já tem o gabarito separado lá tudinho. Passamos para o OACASP também. Então, todas essas questões tem lá. Peguei 5 de Windows da UFGV. 5 da UACP. Certo? Primeira questão. Então, no Windows 10, a barra de tarefa, Normalmente exibida na parte de baixo da tela. Pode ser utilizado como diversas finalidades. Assinale a opção que indica uma delas. Ou seja, para que você pode usar a barra de tarefa? Você pode usar a barra de tarefa para copiar arquivos? Você pode usar para deletar arquivos? Instalar aplicativos? Obter acesso rápido a um aplicativo? Ou usar como área de backup automática? Vocês lembram o que é a barra de tarefa? Ela é aqui, né? Aquela barrinha que tem aqui. Tem o Cortana, tem a caixa de pesquisa, tem a área de notificação. Tem o botão do menu iniciar. Ela é aqui por padrão, mas você pode colocar aqui, aqui, em lugar que você quiser. Qual? Obter acesso rápido a um aplicativo? Sim. Essa é a opção. Vocês lembram que já lá, você pode deixar lá e fica aberto os aplicativos que você está... Os aplicativos, os programas com mais frequência que você utiliza e os que vocês estão abertos no momento, certo? Então, o gabarito aqui é AD. Certo? C, D mesmo. Os que mais frequência já vem, né? Já vem lá, por exemplo, o AD já vem. Você pode ver que já vem? E aí, você pode ir instalando outros lá, né? Mas na definição lá que você pegar, normalmente ele vem com o que você utiliza com mais frequência. Finalmente, quando você utiliza mais frequência, você já coloca lá para facilitar, né? É isso. Dúvidas aqui? Bem tranquila, né? A questão. Joana estava trabalhando com o explorador de arquivos no Windows 10, quando, sem querer, deletou um arquivo. Imediatamente, Joana se lembrou de uma combinação de teclas para desfazer a remoção e recuperar o arquivo. Joana usou a combinação... Qual que é a combinação? Desfazer. Ctrl Z. Ctrl Z a gente viu ontem, né? Copiar. Ctrl V. Ctrl X. Ctrl Y. Quando você clica em desfazer, por exemplo, apaguei o arquivo. Clicuei Ctrl Z. Mas eu quero voltar novamente. Ctrl Y. Para refazer de novo. Se chama refazer. Refazer. Apaguei o arquivo sem querer. Vamos lá. Imagina o seguinte. Tem um arquivo. Aqui está minha lixeira, certo? Aqui está minha pasta. Apertei delete. Foi para a lixeira, certo? Aqui. Apertei del. Selecionei e apertei del. Ou delete. Resumindo aqui. Quando eu aperto Ctrl Z, eu estou redesfazendo, certo? Desfazer é o quê? CTRL mais... Mas para lá, não. Certo? É para apagar mesmo. Eu não preciso selecionar e apagar de novo. Eu posso apertar o quê? CTRL mais Y. Ctrl Y. Ele vai refazer o que você tinha feito e desfeito. Essa é a ideia. Altidão não faz nenhuma função. Faz nenhuma função. Poderia ter colocado uma mais difícil aí, né? Olha aí, pessoal. Tecla de atalho. Assim. Olha. Eu sou um cara... É o seguinte. Quando eu vou para uma prova, eu gosto de uma prova nível 8. O que é uma prova nível 8? Uma prova ali que está chegando de 80% para difícil. Por quê? Se chegar lá, a tecla de atalho para copiar... Todo mundo sabe que é o Ctrl Z. O cara não precisa estudar. Você está perdendo sua sexta-feira à noite para estudar. Aí, chegar uma questão dessa, isso não valoriza quem estuda. Cai esse tipo de questão? Cai. Cai. Com certeza cai. Mas, assim, de 10, cai 1 fácil. Essa você não pode errar, porque é regra. Todo mundo vai acertar. As medianas... Por exemplo, o Ctrl X. É uma questão mediana. Não é todo mundo que sabe o Ctrl X. Ali que hoje eu falo assim, ó. 30%, 40% vai errar. Colocar o Ctrl X. Mas, porra. Tem 300 mil inscritos num concurso. O que é 30%? Aí, ele vem mais um pouquinho. Aí, por exemplo, coloca um Ctrl Z, mediana. Aí, ele aperta o Ctrl Alt S. Já começou a complicar. Já refina bastante, hein? O Ctrl E. Você sabe o que faz o Ctrl E? Então, o gabarito aqui. Ctrl Z, tranquilo. Para Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X e Ctrl Z, é, né? É, para Ctrl Z. Eu tenho sempre um pé, tá? Como eu não uso muito o Word. Normalmente, nas minhas aulas de Word, eu tenho que prepará-las antes. Porque eu não uso muito o Word. E o Word, ele tem as teclas de atalho a maioria diferente da maioria dos outros programas. Por exemplo. O Windows Explorer, imagine que eu estou lá no Windows Explorer. E eu tenho lá vários arquivos dentro de uma pastinha. E eu quero selecionar tudo. No Windows. Qual que é a tecla de atalho? Ctrl A. E no Word? Isso, no Windows. E no Word? Eu quero selecionar todo o texto. Ctrl T, a versão em português. Que é o que cobra em prova. Eu vi em uma prova que cobrou a versão em inglês. A questão ainda foi cancelada. Foi a prova 2017, professor do estado de Mato Grosso. Cobrou em versão em inglês. Ele colocou lá em versão em inglês e muda, tá? Se você pegar, por exemplo, a maioria dos programas, a tecla CTRL mais S é o quê? Na maioria dos programas é salvar. E se você pegar no Word? Sublinha. Tá vendo a diferença? Por isso que eu tenho medo das teclas do Word. Por quê? O Windows, mesmo sendo da Microsoft, ele segue um padrão. Então, por exemplo, o Wide. Quando eu uso o Wide, Ctrl S pra salvar. Mas quando eu uso o pacote Ops, a salvar é o CTRL B. Então, o Word eu tenho medo das teclas do Word. Por isso que eu falo. Muitas das vezes, assim, tecla de atalho parece ser uma questão simples que pode ser que ferra a gente também, tá? F12 também salva. Depende se é o teclado, né? O F12. Porque, por exemplo, meu teclado tem que apertar FN e F12. Porque tem um FN aquele do verdinho, assim. É. Três. No Windows, é possível identificar os aplicativos e os processos em segundo plano. Corretamente ativos. Por meio do? Explorador de arquivos. Gerenciador de tarefas. Internet Explorer. Microsoft Vision. Windows Fire. Windows Fire está dentro de qual... De o quê? Que eu falei mais cedo. O Fire do Windows hoje está dentro de quê? De... Defender. O Windows Defender hoje já traz a ideia do Fire pessoal dentro dele, tá? O Windows Fire, que era antigamente chamado realmente de Windows Fire, mandou pra dentro do Windows Defender. Então, hoje, o Windows Defender, o que que o Windows Defender, relembrando? Ele é um programa anti-Mawari e ele também traz um Fire pessoal. O Windows Defender, o que que é o Explorador de arquivos? O que é o Explorador de arquivos? O que é o Explorador de arquivos? aqui então vocês é a mãe vou chegar lá e vocês estão vendo com Windows Qual que é o nome de tudo isso aqui eu vou botar mais um pouco para tu vou apanhar esse trem não esse aqui é o painel de controle o anterior aqui daqui para trás tudo isso aqui tudo isso aqui eu chamo o que a chamada anterior de Windows Explorer é isso que eu falei vocês não confundam ainda explora que o internet explora o Windows Explorer essa pastinha você chama por momento chamado de pasta o gerenciador de pasta é o gerenciador de pasta aí a gente falou tudo isso aqui né acesso rápido questão de ver coisa oculta que status tudo isso aqui é o Windows Explorer ou agora o explorador de arquivo bom então agora você já sabe o que que é explorador de arquivo novamente então vocês podem eliminar essa alternativa lá né para a questão de novo o explorador de arquivo então aquele gerenciador de pastas e arquivos internet explora e hoje ele é um acessório do Windows que é o que o navegador bem legal eu não lembro que é que o Microsoft diesel de algum programa específico para alguma tarefa o Windows Fire ele é um Fire pessoal do 4 é essa aí e sobre a ferramenta administrativa de desfragmentador e otimizador de unidades do Windows 10 eu falei desse desfragmentador disso meu nome certo desfragmentar e otimizar tá unidades desfragmentador e otimizador de arquivo de arquivo de unidades analise as informativas a seguir deve ser empregado quando arquivos do disco rígido tenham sido constantemente modificados ou e relocados fazendo com que eles sejam armazenados em setores dispersos e vocês lembram que que é a ideia do 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 desfragmentador o que que é um dito um disco desfragmentado o que que é um disco fragmentado o que que é um disco fragmentado o fragmentado os arquivos estão dentro dele que ó você quer um disco fragmentado o fragmentado eu tenho os arquivos não tô organizado está sobrando espaço entre eles tá vendo e quando eu passo essa ferramenta aqui que ela chega como que ela fica e tudo um partiu do outro inclusive se for dado parte do mesmo arquivo eles ficam junto ao outro evitando que essas perdas de espaços aqui ó nas trilhas do HD lembra que o HD trilha mecânico mas também pode ser com mídia removível então quando o disco está fragmentado ele tá isso aqui e quando ele tá desfragmentado é isso aqui aí ele faz o seguinte deve ser empregado quando os arquivos de disco rígido tenham sido constantemente modificados ou relocados fazendo com que eles sejam armazenados em setores dispersos ou seja quando que essa ferramenta deve ser utilizada ele tá falando isso aí tem que ver que tá correto aplica-se a qualquer tipo de dispositivo inclusive impressoras e discóticas e se você lembrou a ideia do desfragmentador é isso aqui você consegue para que você vai aplicar isso aqui na impressora o seu impressor para armazenando dados e você consegue ficar modificando o CD ali não não então a ideia aqui tá errado está falso e aqui pessoal tá correto tá a primeira tá que eu tenho ele fragmentado eu tenho que usar essa ferramenta então ela deve ser empregada deve ser utilizada concorda comigo eu tenho disco fragmentado eu quero melhorar o desempenho dele vou usar a ferramenta aqui desse fragmentar e otimizar a unidade do Windows 10 bom então por isso que ela está correto é melhor o desempenho o desempenho do sistema em decorrência da ordenação dos fragmentos no número reduzido de fragmentos o que que ele fez melhorou o desempenho melhorou não tirou esse pequeno fragmento gerou um menos fragmentos então aqui também está o que o correto Oi e aí só se olhar qual delas que estão corretas né FGV ama esse tipo de questão sei que já resolveram bastante questão não sei que ela gosta de questão eu tô prova que eu fiz deve ver ela tinha umas três e é um dois e três não é o momento tem que saber as três para responder para responder eles são filho de mamãe bom então aqui eu tenho que uma e três verdadeira dois falsos um e três verdadeiro somente a ser de novo e não só né com a disco removido né com essa eu digo é mídias removido no geral de funciona né e aí tá falando só do HD né sim mas aqui também mas embora ele tá falando para dias que ele também funciona no na memória flash e também funciona agora por exemplo memória RAM não funciona porque memória RAM ele vai perder tudo então toda hora tá não tem nem porque eu usar essa ferramenta ele nem é embora a maior empregada dele disse que tá e até o lugar que ele tem maior é disco de HD mesmo e ali gera uma questão um pouquinho 60 né acho que já mariam 60% ele já ia errar e essa aqui eu já acho ela um pouco mais é mais difícil e no Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo ou de uma pasta de arquivos e sabendo se diz o nome de um arquivo não de colocou não caixa alta não seria aceito é o abc deu e e olha essa questão aqui e eu chuto uma questão 70 por cento erraria até mais o que é difícil difícil e vamos lembrar que alguns que não pode barra pode barra investida pode e o pai que pode e o que é o pai que essa barra reta interrogação pode as aspas duplas pode e chovei que ela tá faltando asterisco pode e dois quatro seis sete não lembrou aqui de 66 eu acho que falta mais uns ainda ele lembra qualquer e qual que é e o maior e menor e só o outro e três e seis sete oito para já já chegou perto hein e quando aquele underline pode Pode Deixa eu ver aqui Eu não lembro todos agora não Só que eu falei, eu vou lembrar Eu listando de cabeça aqui Adeline pode Pode Aqui, ó Asterisco Ah, os dois pontos Dois pontos Ó O barra investido em barra, dois pontos Asterisco Interrogação Aspas duplas, maior e menor E o pipe Um, dois, três, quatro, cinco Seis, nove Nove mesmo Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Só faltava os dois pontos aqui Pode Pode olhar no Adeline, pode ser tracinho também Tá Tracinho é aquele tracinho no meio, tá Por exemplo A Tracinho B Underline Aqui embaixo Tem outro nome que o pessoal chama ele também Ah, tá Imagina o seguinte Eu quero, eu vou lá no Word E vou digitar um documento lá Peguei o conteúdo de informática e contei lá Edital PM Imagina Peguei lá no site lá e coloquei lá Aí tem o Windows Tem o Internet Tem o Word O Excel Aí editei no documento do Word Eu quero salvar no meu computador Pra quê? Toda hora pra fácil acesso Eu quero pegar aquele conteúdo de informática selecionado Aí eu quero salvar esse arquivo Editei no Word Abri o Word e editei Eu tenho que salvar ele, não tem? Quando eu clicar em salvar Ele vai salvar numa pastinha lá pra mim Dê numa pasta, certo? E aí eu tenho que dar um nome pra esse arquivo, não tem? Qual que é o nome desse arquivo que eu vou dar? Aí eu vou dar PM Barra AM Pode? Por que não pode? Entendeu agora? É o nome do arquivo Ou renomear também Exemplo Vou voltar aqui Vou voltar uma tela que tem uns noms do arquivo aqui Opa, eu tô indo pra frente, eu tô doido Tô apanhando esse link igual doido Aqui Aqui, imagine que eu quero renomear esse arquivo aqui Colocar dentro dele aqui, é escrito O nome desse arquivo PM Barra AM Eu não posso OIF Barra RO Não posso, por quê? O barra não pode Eu posso colocar aqui PM 2.AM Também não posso Ele já aparece aqui, ó Informando você Nem aparece lá De cara já te informa, ó Esses caracteres não é válido Não, ele nem consegue digitar Ele já te mostra Quando você, ó lá Aqui lá eu pedi o instrumento nesse momento A hora que eu digitei Ele já mostrou pra mim É Não sei se algumas versões anteriores Talvez você tinha que salvar Ah tá Depende Ah tá Talvez você tá lá no Word Aí você coloca lá no Word Salvando pelo Word Aí sim Você vai conseguir digitar Porque o Word Ele aceita Só que aí quando você salvar O Windows Explorer Ele não aceita Certo? Então Olha Você sabe o que eu vejo Muitas colocando nas questões E quer bastante isso aqui O arroba Coloca muito Porque é um caractere especial E aceita E o outro É uma interrogação O campeão É uma interrogação Porque você lembra Ah tem um desses caracteres lá Mas é a exclamação Não a interrogação Tá Devia colocar bastante E olha Olhando assim Parecia que ser o que mais Tava certinho Tava tão bonitinho ali Olha Oi Você fala Entendeu? Ah Sim Interpretar ela Quando falou em nome de arquivo Aqui Eu já matei ela Depois que é o nome de um arquivo Ou seja Que eu quero salvar o nome do arquivo Do Windows Explorer Quando ele tava falando Do Windows Tá É Pôs na lógica Já ia mudar o resultado Porque lá na lógica Nos seus conteúdos Não tem lógica não Né? Ah O civil que abriu hoje Tem Lá Quando você nega duas vezes Volta pra positivo Agora daqui pra frente Eu até esqueci de colocar o nome Desculpa Mas aqui é pra frente É da Instituto ACP Tá? Eu peguei cinco Da FGV e cinco Dois Dez Diante dos expostos E considerando as alternativas A seguir Os passos corretos Apresentados Por você São Eu quero fixar Lá no acesso rápido Vocês lembram o que é o acesso rápido? Mais ou menos assim O Windows Explorer Né? Ele tem uma barra Aqui Vem aqui Vem aqui assim Até aqui Né? Não é isso? Aqui é o lugar que eu posso É o endereço A barra de endereço Que eu vou colocar o nome do endereço Lembra que eu posso colocar C, dois pontos O nome do endereço Certinho do arquivo Abri uma pasta Aqui é o que? O acesso rápido Lembra que eu falei As passas que eu fico acessando mais Constantemente Posso fixar ali Ou pro ele vai selecionar As que eu mais utilizo Pra ficar ali É uma forma de eu não ficar Acessando todo o caminho Aqui é a barra de status Que ele já mostra Quantos arquivos Quantos estão selecionados Aqui é o que aparecem Esses arquivos mesmo Aqui é a caixinha de pesquisa Né? Eu vou pesquisar nessa pasta atual E aqui é o menu de opções A faixa de opções Lembra disso? Então o que ele está perguntando aqui Ó Ele fica até aquecinho mais ou menos O acesso rápido Como que eu faço Pra fixar uma pasta aqui? É isso que ele está perguntando Fixar no acesso rápido Como que eu faço? Criar um atalho no desktop E arrastá-lo até a pasta de acesso rápido Faz muito sentido não, né? Ficar com o botão direito do mouse Sobre a pasta E selecionar o comando Fixar no acesso rápido Submenu apresentado Abrir o terminal do Windows 10 Terminal Aquela telinha preta Que você pode abrir, tá? CMD do Windows E ir até a pasta acesso rápido E executar o comando MD Abre o maior nome da pasta Fecha Seria bem difícil Usar esse aqui, hein? Clicar com o botão direito Sobre o acesso rápido Do Windows Explorer E selecionar a pasta Criar pasta No submenu apresentado Abrir o post shell Do Windows 10 Post shell É uma forma que você hoje Tem a digitar comando também Se eu não me engano Ir até o atalho de acesso rápido E copiar a pasta Com o conteúdo Que deseja fixar Por meio do comando Copy Nome da pasta Entre sinal de maior ou menor Dentro Pra me fixar Uma coisa que a ideia Era ter rapidez Eu tenho de usar comando Faz sentido? Então você já poderia Eliminar essa aqui E essa aqui, né? Não faz muito sentido não, né? Vocês conseguiam de cara Eliminar mais algum aí? Aí vocês podem escolher Vocês saíram daqui De 20% de acerto Subiu pra 33% Já Se eliminar uma Já tem 50% de acerto Assim que funciona Um monte pra escolha Ó Olha o macete De uma questão aqui, ó Clicar com o botão direito Sobre o acesso rápido Do Windows Explorer E Selecionar o nome Criar nova pasta Você não só quer fixar ela ali Criar um atalho No detestop E arrastá-lo ele A resposta é a B Vou voltar lá E vou mostrar pra vocês Rapaz, dando o Windows Explicando Dando as questões E mostrando como ele faz Acho que tá mais eficiente, hein? Não tinha pensado, não Esse daqui 90% Eu não sabia que eu uso Ó Imagina que eu quero Colocar essa música Aqui Mas já tem música Mas mesmo que eu quero Colocar essa música É outra música Eu quero colocar Outra pasta aqui, certo? Tem uma pastinha aqui Eu quero colocar aqui Vocês viram que aqui Tem um símbolo aqui Marcando que ela é Fixada no acesso rápido Essas aqui de baixo Que não tem, ó Cursos Estatística Informática Projeto de dissertação O que acontece aqui? São pastas que eu uso muito Então elas estão ficando aqui Se eu parar de usar elas E começar a usar outras Automaticamente ela vai sair dali E vai vir as outras Que eu tô usando Aqueles dias Então, essa parte Agora eu posso fixar Que independente De eu estar usando ou não Fica aqui Como que eu faço pra fixar? Como que eu já identifico? A primeira coisa Esse símbolo na frente Se eu olhar esse símbolo Vocês estão conseguindo ver daí? Olhar esse símbolo Eu sei que ele tá fixado No acesso rápido E como que eu faço Pra fixar ele? Seleciona uma pasta Aqui, clica aqui, ó Fixar no acesso rápido Bem mais simples, né? É Como se fosse um atalho Como se fosse um atalho Você vai clicar e ele já vai abrir Ah! Não sei o que esse desenho aqui não, hein? Mais ou menos Mais ou menos assim? Sei lá É, deve ser A ideia deve ser essa Então, esse é o acesso rápido Pra quem não lembrava aí de onde O que que é o acesso rápido Já foi o Windows Start Eu não tava cansado Esse é o acesso rápido Lembre-se que ele tem duas partes A parte que está ali É fixada E a parte que não está fixada E como que eu faço? Seleciona uma pasta Aqui, se é uma pasta E clica aqui Beleza? Vamos pra É, eu achava uma questãozinha Um pouco mais capriciosa Eu acho que a gente quebra aí Uns 85, 90 Então, B 7 Todo ambiente computacional Necessita de um programa Que permite que o usuário Visualize todos os arquivos existentes Chamado gerenciador de arquivos Sobre o gerenciador de arquivos Do Windows Explorer Normalmente é o que eu sou um pouco Chamou o Windows Explorer Do sistema operacional Windows Analise Assinale a alternativa correta O gerenciador de arquivos Podem ser ativados Através do acionamento Das teclas Control A Eu falei que eu quero Control A hoje Todos os arquivos Daquela pasta Não é isso? Por exemplo Tem 10 arquivos Dentro de uma pastinha Eu quero selecionar tudo E apagar tudo Não precisa ir lá Apagando por um Então, o control A Selecionei e apaguei Então, o control A não é Aí já até colocou Foi utilizado Para apenas a interpretação Eles apertam o A O control Mantém e apertam o A A cópia de arquivos Não pode ser executada A partir do gerenciador De arquivos Que tem a função Apenas de exibição Você não pode abrir Uma cópia Através do Do gerenciador de arquivos Não, porque eu ia ter Uma cópia Porque eu não posso usar ela O gerenciador de arquivos Não tem opção De exibir Arquivos ocultos Do sistema? Tem Falei isso ontem Lembra? Falei que é uma coisa Que pouca gente sabe Que tem como ocultar O arquivo Só qual que é o grande Tchan daquela questão Tem como ocultar O arquivo Só quando eu mandar Exibir Eu mando exibir Tudo que tem Naquela pasta Subpassa Oculto Tudo que está oculto Não consigo mandar Só um específico Não Inclusive tem como Vocês colocam a senha Por exemplo No documento do Word Então não tem a opção De exibir arquivos ocultos Na verdade tem A gente viu Então está errado também Pelo gerenciador de arquivos É possível ter somente Um acesso de leitura Dos arquivos Não podendo ser alterados Dados e atributos Imagina gente Se eu tenho um gerenciador De arquivo Eu tenho lá a pastinha Com 10 planilhas 10 documentos do Word Eu só consegui ler Aquele Word Não consegui alterar ele Faz sentido? A não ser que ele for taxado Com o que? Somente leitura Aí é a configuração Do arquivo Você coloca ele Com somente leitura Mas o Windows Explorer Não Tem nada a ver O gerenciador de arquivo Pode ser ativado Através de acionamento Simultaneamente As teclas O Windows E a tecla E Sim É o atalho Para o gerenciador de arquivo O explorador de arquivo Do Windows A tecla Ctrl E Se vocês quiserem Colocar aí Ctrl E Abro O explorador de arquivo Oi? Ih, você vai ter Aquela teclinha Windows lá Que ela é uma teclinha Tipo a bandeirinha No computador Você vai apertar ela Apertar O mais Como simbola Você vai apertar Mantém segurado E apertar o E Mesmo jeito As outras O Ctrl A Ctrl É o Windows Z aqui Cuidado que é o Windows Z Não é o Ctrl E não O Windows Z No sistema operacional Windows Existe um conceito de link Que pode ser criado A partir de um item Como um arquivo Uma pasta Ou um programa No computador Esse link é conhecido como Atalho Arquivo Desktop Pasto Media Esse link O link É conhecido como O que que tem lá Na área de trabalho Que eu falei Que tem uma setinha O atalho É um link Concorda comigo? Você clica e abre o original Um atalho Um arquivo O que que é um arquivo? Aquele arquivo original Lembra a diferença Do arquivo De um link De um atalho? O arquivo original Ele tá ali O link Esse atalho Ele só um link O que que é um link? Um endereço Que você clica E na verdade é o original Você tá abrindo o original Quando você tá clicando Então aqui é atalho Desktop A gente viu Que é a área de trabalho Pasta A gente viu Que é o As pastinhas lá Pra gente iniciar E a mídia Que mídia Que nem sei O que que ele vai falar comigo Pode ser uma música Pode ser um vídeo Então atalho Tá? É Aí ele colocou O link Entre aspas Tá? Vamos funcionar Como um link Bem tranquila essa Eu acho que assim Talvez assim De supetão De tipo de questão É difícil Mas se for analisar Depois Não era Uma das piores não Considerando O sistema operacional Windows O gerenciador De tarefa Permite que O usuário Agende suas tarefas Sem forma de lembrete O usuário Agende suas tarefas Para ser executado De forma automática Em uma data E uma hora Pré-estabelecidas Qual que é o exemplo Que eu dei aqui Que o pessoal usa muito O gerenciador O gerenciador De tarefas Para que? É o gerenciador De tarefas? O usuário Visualiza Os processos Em execução O usuário Posta gerenciar As tarefas De impressão E de armazenamento De dados Com geramento Diário Semanares Mensais Anuais Vocês lembram Que eu falei Usei o que? O backup Lembra? Ele Você armazenamento Por exemplo Outro exemplo Que eu falei Foi da música Você Ah, eu quero tocar Uma música 11 horas da noite E eu não quero Abrir o computador Deixa ele ligado 11 horas E coloca Como agendador De tarefa Tá? Gerenciador De tarefa Então B Opa É gerenciador Gerenciador É que Processo E execução Não é Agendador De tarefa É AD Pessoal Eu errei Esse aqui Eu errabo Falta de atenção Gerenciador De tarefa E agendador De tarefa O gerenciador De tarefa Opa Agora eu leio É aquele que você consegue Ver os processos Segundo plano Meu Deus Errei Esse aqui Esse aqui Gerenciador De tarefa Eu confundi Com esse aqui Acho que foi a maioria Confundiu também Com esse aqui Agendador de tarefa Você pode agendar Uma tarefa Pra ele realizar Com esse aqui Eu expliquei Esse aqui Com outro nome Eu errei É Nossa Eu errei Esse aqui Essa não era Eu acho Ela é uma questão Até mais simples Mas eu errei Também Faz parte É AD mesmo Concordo Para se alterar Entre janelas Aberta Aqui colocou Windows 7 Mas continua No Windows 10 Na mesma tecla Utiliza-se Para selecionar A janela A barra de tarefa As teclas de atalho Praticamente O que é o seguinte Você quer alternar Eu tenho um Word Um Excel Um PowerPoint E um navegador Quero alterar Entre eles Trocando de um Para o outro Só com o teclado Alt Tab Alt Tab Alt Tab Oi Windows Tab Rapaz Eu não lembro não 8.35 Bom pessoal A gente fecha O Windows aqui Precisa chamar o menino Para colocar o slide De Excel Alguém chame ele Para mim Por favor Ele está no computador Dele Eu não sei onde está Alguma dúvida Sobre o Sobre o Windows Muita coisinha Aqui é o que eu falo Atenção Sorte também Uma pouco Sorte que eu falo É conhecimento Conhecer aquele determinado E cobrou naquela prova Então a terceira parte Do edital Que a gente vai ver Pacote Microsoft Ops E LibriOps Certo Tem as suas vantagens Isso aqui tem as suas vantagens Se você estudar O Excel Já mata a maioria Das questões do Calc Quando você estuda O Word Você mata muita Questão Do White Certo Então sim Você vai estudar aqui Por exemplo A parte de cálculo Você estudou o Excel Estudo o Calc A gente vai nessa linha Pacote Microsoft Excel Ele é composto Pacote Microsoft Office Desculpa Ele é composto Pelo Excel O Word O PowerPoint Só que existe outras ferramentas Dentro do pacote Microsoft Office Existe lá o banco de dados Existe várias outras coisas Só que no edital Está específico Esses três Se eu não me engano Nem sei se o PowerPoint está Mas os dois Está os três Pacote Microsoft Office Ele é privado Ele é pago Embora a maioria das pessoas Baixam ele a versão pirata Mas ele é prioritário Ele é comercializado Pela Microsoft Certo Já o LibriOps Ele é gratuito Software livre Qualquer pessoa pode baixar ele Usar gratuitamente Gente Só É Mas eu estou fazendo A conta É a gente ficar Prendo Sei lá Está com a tenda A segunda Eu não está Certo Eu ia ter Que eu ia acabar Não estou rolando Entendeu? Então a gente volta Na segunda E a gente vai fazer o horário Que eu estou rolando Carregos policiais Tá? Eu tenho aqui As matérias São duas As matérias Então elas são juntas Né? Se você quiser Se você parar Entendeu? Então só Vai ser a carreira Que eu quero dar Como não E no final A gente volta Na segunda E aí começa Semana toda Aí a gente só vai estar Aquela fase Na segunda E aí Então pessoal O LiveOps Ele é gratuito Inclusive Ele é open source O que é um sistema Open source Ele é tanto gratuito Como qualquer pessoa Pode pegar o código Fonte E modificar O Linux Ele é um exemplo De open source Qualquer pessoa Pode pegar um Linux E desenvolver Uma versão do Linux Existem várias versões Do Linux A primeira coisa Aqui que costuma Cair em prova O que equivale Cada uma O Excel Ele é um programa Para planilhas eletrônicas Do pacote Microsoft Office A planilhas eletrônicas Do LibreOffice É o Calc O Word É o editor de texto No Microsoft Office Já do LibreOffice Ao Write E aí eu tenho o PowerPoint Para apresentações E eu tenho o E-Press Para apresentações Do LibreOffice As questões que costumam começar Já cair aqui Perguntando Qual equivale a qual Em termos de planilha Em termos de texto E A extensão de um arquivo Qual que é a extensão De um arquivo De cada uma Então essa segunda parte Que é qual que é a extensão Por exemplo Aqui Qual que é a extensão Do Excel Qual que é a extensão De um Word Qual que é a extensão Do Calc Do Write O que é a extensão Exemplo Se eu falar para vocês Uma música Do MP3 Você sabe o que é Se eu falar o seguinte JPG O que é uma coisa JPG Imagem O que é uma extensão De um arquivo Uma extensão De um arquivo Vai dizer Qual que é o formato Daquele arquivo Certo Exemplo Vocês conhecem muito PDF Isso aqui não é o nome Lá Ponto Por exemplo Sei lá AAA Ponto PDF Essa parte Depois do ponto É o que A extensão De um arquivo Ele vai dizer o que Qual que é o programa Padrão Para aquele arquivo E qual que é o formato Daquele arquivo Por exemplo Quando eu falo para vocês MP3 Você já sabe O que é um áudio Se eu falar MP4 E Vídeo Certo Com a extensão De um MP4 É vídeo Se eu falar para vocês Um PDF Aquele arquivo Da ideia de sua leitura Embora você pode Modificar ele Em alguns programas Certo Se eu falar para vocês Aqui Deixa eu tentar O PNG JPG Para imagem Então isso Sem extensões De arquivo Então quando vocês Vê um arquivo Com a extensão XLS Você já sabe Que é de quem Do Excel Tá no edital Aí você tem que Decorar Tá Por exemplo Parte de PNG V3 É só o exemplo Que eu estou dando Mas essas extensões Aqui Principalmente Essas três Aqui Cai muito Não Que é de lá Cai Cai também Tá Então essas seis Cai Mas essas três Aqueles parecem Que tem um amor Por elas Por elas Uma extensão De um arquivo Do Excel É XLS O que que esse X Está aqui Ele está dizendo Que é a partir De uma versão 2003 2013 Desculpa 2010 2013 Eles colocaram Esse X Só é para diferenciar As versões anteriores Tá Se colocar A extensão De um arquivo Excel É XLS Correta A extensão De um arquivo É XLS Correto Professor Se tiver Nas duas Que é XLS E XLS X Marca XLS X Porque as versões Mais recentes Mas De Oi Só doc Está correto De PowerPoint O que que é um PowerPoint Esse slide Apresentação Qual que é a extensão De um arquivo De apresentação PPT O X A partir da versão Então Está cobrando os dois Eu até Separei eles Tá Mas está cobrando os dois Só que igual Eu estava falando Aqui A maioria das questões Se matando com um Principalmente O calco E o Excel Você já mata a outra Tá Você vai já ter uma base Do outro Extensão do calco ODS Então vai vir o nome Do arquivo E depois .ods Do white Não white mesmo Quem que é melhor No inglês Tem alguém que manja De inglês Eu leio o inglês Assim saber o que significa Eu sei bem Mas se eu pronunciar Não é meu White E o impresso Que é ODP O do white ODP Então Começa com essa Decorebinha E aí A gente vai entrar Em cada programa Específico Lembre sempre O Excel E o calco É para planilhas Eletrônicas Então se perguntar Para vocês Ah O Excel É um programa Da Microsoft Para planilhas Eletrônicas Qual programa É similar Ao Excel Do LibreOffice O LibreOffice Ele tem Para o Windows Também Você pode baixar E instalar Porque ele é livre Ele é um Livre Ele executa Em qualquer Dei para o Windows Pode andar no site O que tem Ó Esse aqui Funciona em qualquer Cetema operacional Gratuito Esse aqui É pago Tem que pagar ele Esse aqui Por via de regra Ele é para o Windows Só que as pessoas Conseguem usar ele No Linux Online Mas em via de regra É para o Windows Tá Mas ele Ah E outra coisa O Microsoft Office Ele não vem instalado Naturalmente No Windows Quando você Formata o seu computador Com o Windows O Windows Não vem O Word E não vem o Excel Normalmente Quando vocês pagam 50 reais Para o carinha Da esquina O carinha Vai já instalar Para vocês Mas O nativo Se perguntar Na prova Para vocês Ah O Windows Do seu modo Padrão Traz o Word E o Excel Ou o PowerPoint Não traz Tem que ser instalado Tá Inclusive São compras Separadas Você compra o Word Que são pagos E compra o Pacote Office Separado Certo É Mas As pessoas Conseguem rodar eles No Linux De uma forma Do Wine Não cai muito O PowerPoint Cai muita não Mas esse Esse LibreOffice Ele roda no Word No Windows Tranquilamente Você pode baixar O site do fabricante Lá tem lá A versão para o Windows Certo Então Similar ao Excel Que é para Família das Eletrônicas O LibreOffice Tem um calque Similar ao Word Para a edição Produção de texto Produção de texto Ele tem um light E se eu não Lá o PowerPoint Que é para Apresentações Ele tem um impresso Certo São os três Que estão na editais Tem lá o Outlook E o e-mail Lá Esse e-mail Depois eu vou trabalhar Com isso separado São programas Para e-mails Vou trabalhar Bem separado Isso aí Inclusive eu vou trabalhar Alguns protocolos Lá É Hoje especificamente Onde que a gente Vai entrar No Excel As questões do Excel Em grande maioria A gente vai bater O calque Depois a gente vê Algumas particularidades Do calque Mas as fórmulas Vocês matam Nos dois Tá A ideia de planilha eletrônica Como funciona A planilha eletrônica A gente mata Nos dois Fechou Excel Então o Excel Como já falei Opa É um Um editor De planilhas eletrônicas Produzido e comercializado Vendido pela Microsoft A ideia do Excel Ele tem Alguns detalhes Primeiro detalhe Uma pasta De trabalho O que é uma pasta De trabalho No Excel É um arquivo Do Excel Uma pasta De trabalho É um arquivo No qual você trabalha E armazena Seus dados Então quando eu tenho Um arquivo Excel O que ele é? O nome dele Pasta de trabalho E por que não é Planilha? Porque a planilha É só uma aba Da pasta Em um arquivo Eu posso ter Eu posso ter várias Eu posso ter várias Planilhas E sabendo disso Chamada Chamada Plan 1 Plan 2 Plan 3 Eu posso vir aqui E renomear Posso fazer isso Tranquilamente Eu vi aqui Então Passa de trabalho Um arquivo Planilha 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 E aquelas Cada aba Posso ter várias E aí eu tenho A ideia De colunas E de linhas O que é que são As colunas? As colunas Elas são numeradas Pelas letras Então vai estar Lá em cima A B C D E aí vai Sequência alfabética Certo? E as linhas É numerado por quê? Por número Um Dois Três Quatro Cinco E assim vai Aqui já começa Você entender Essa planilha Já vi que eles estão Perguntando Bem assim No Excel As colunas São representadas Por letras E nas linhas Por números Está o quê? Correto Coluna Linha Questão Juninho Questão Juninho Lógico Não acredito Que não vai vir No concurso De vocês Tão simples Não Uma curiosidade Cara Vou falar Para vocês Lembra Que era Em torno De 16 mil E um milhão E pouquinho Decorar Ah professor Eu não consegui Decorar Maravilha Eu não consegui Decorar De um milhão Certinho Aqui ainda Mas Caiu na PF De 2018 Bem é o seguinte O Excel É um programa De planeiras Eletrônicas Composto por Colunas e linhas Que pode ser Utilizado Como forma De um banco De dados Para armazenar Dados Porque tem Um conjunto De linhas Infinitas E aí Na hora Meu Deus Será que Tem fim Eu nunca fui No fim Do Excel Quem já chegou Na última linha Do Excel E aí Eu fui Pela loja Deve ter Um fim Deve ter Um fim Acertei Mas aí Depois Eu fui procurar Não quero saber Certinho O Excel Ele tem Um total De colunas 16.384 Colunas Ou seja Aqui Quando ele chegar Na última No Z Ele começa A, B, A, T, A, D A, E E assim vai Chegou no final Do A de novo Começa B, A, B, C B, B, C E assim vai Até chegar A 16.384 Pouquinho de coluna E linha 1.048.576 Linhas Por isso que eu falo Vai rodando o Excel Para baixo Ver que você consegue Chegar no fim Depois você não fala Quantos minutos Você demorou Vai demorar um pouquinho Tem uma tecla de apelo Tem uma tecla de atalho Tem uma tecla de atalho Que você Aperta Ela já vai pro final Então se tratando Vocês sabendo O que é Coluna E o que é linha Aqui eu tenho Uma planilha do Excel Apresentar pra vocês Só quero ver Aqui Não Eu já quero voltar Tem uma outra definição Que não está aqui Que é de célula E essa definição É mais importante Que tudo O que é que é uma célula No Excel O que é que é uma célula Ah Do Excel Do Excel É uma parte do arquivo Não é uma parte do servivo É uma parte do arquivo Certo? Olha Uma célula É cada quadradinho desse Tá vendo? Ele é o encontro O que? O encontro de uma coluna Com uma Linha Isso é uma célula Mas como que na prova Vai cair pra vocês Perguntando a definição De célula Todo mundo vai lembrar O encontro de uma coluna Com uma linha O que que vai cair? Qual que é o nome Dessa célula? Peça aqui Como que eu referencio? P4 P4 Pra mim Referenciar A uma célula Eu vou colocar A coluna dela E a linha Certo? Por que C4? Eu tô na coluna C E na linha 4 Tá vendo que eu encontro Da linha com a coluna? Aí ó Você tinha que estar na aula De segurança da informação Sabe por quê? Qual que é a diferença De um vírus Pro verme? O vírus O vírus Ele precisa De um hospedeiro E o verme Ele tem a vida Própria Na informática É idêntica Na verdade Ele é baseado Baseado na biologia Aqui eu não sei Se foi baseado na biologia Mas tá certo Mas a segurança Eu sempre levo Como referência A própria biologia É bem próximo Certo? É Se eu falar pra vocês Aqui agora Qual que é essa célula Aqui? Você já sabe Referenciar Certo? D6 Qual? D6 Por quê? Primeira coisa Vou olhar Qual coluna Que tá o O lugar Que eu quero pegar A Tá na D Aí eu vou pegar Qual linha? A Tá na linha 6 D 6 O Excel As questões De Excel Isso aqui É elementar Se você não entendeu A gente para E volta Por quê? Todas as questões De Excel Praticamente 70% Vocês já precisam Entender esse conceito Por quê? Ele não vai perguntar Pra você Qual que é o valor Que está em C6 Tem 8 aqui Por exemplo Você acha que eles vão Perguntar isso pra vocês? Por quê? 99 E acertar 99% Aí era aquela Questão junina Também O que eles vão Perguntar pra vocês? Os cálculos Uma condição E aí a gente Vai ver isso Mas pra gente ver isso Tem que ter bem claro Tá? Tem alguns C Somente C Vai chegar na próxima aula Acho que hoje não vai dar tempo De chegar Aqui pessoal Cada célula Ela pode ter um tipo Um formato Do conteúdo dela Tá? Aqui eu vou escolher Qual que é o formato Específico Dessa célula Eu posso ter um formato Geral Letras e números Eu posso ter o formato De número Só que além disso Eu posso ter Formatos específicos Moeda Contábil Data abreviada Data completa Hora Porcentagem Infração Número científico E assim vai Então Quando que eu quero saber Qual que é o formato Da célula Se eu selecionar Ela vai aparecer aqui Selecionada Deixa eu ver Se tem algum Selecionado Deixa eu ver Não acredito Que eu não tenho Não, não tem Aqui por exemplo Essa aqui é o formato Geral Tá vendo? E é assim que vai Estar selecionado Aí tem o menu Aqui Esse menu aqui Costuma cair Vocês lembram Da área de transferência Que eu falei? Que a área Quando eu Que a área de transferência Quando eu aperto Ctrl C Ou Ctrl X Ela é armazenando Um lugar Para depois eu colar Qual que é esse lugar? Chamada área de transferência No Excel também tem No Word também tem Chamada área de transferência Para que que eu posso Usar o Excel? Cara Eu já vi os Excel Para tudo Por exemplo Aqui a gente vê Isso aqui do Excel Eu falo para vocês Que a gente vê Isso aqui do Excel E o que cai em concurso É isso aqui do Excel O Excel Ele é Ferramenta Poderosíssima Tem cara que desenvolve Sistema No Excel Sistema mesmo Consultar Bão de dados Fazer venda Baixar automático Controlar o estoque Tem esses programas De controle do estoque? O que o cara faz no Excel? Ah hoje tem outras ferramentas Melhor? Com certeza Mas existe ainda Aqui por exemplo Um exemplo Que eu usava bastante Para controlar minhas notas Do simulado O que eu fazia? Todo domingo Quando eu estava dando certinho Eu fazia simulado Aí eu usava o Excel Para quê? Quantas que eu acertei? Quantas que eu errei? Quantas que eu deixei em branco? Que era verdadeiro ou falso? Pontuação individual Aí eu sabia o quê? Porcentagem De acerto Porcentagem de link Opa Português eu estou bem Direito aqui Administrativo está bem Direito condicional nem tanto Vou olhar aqui por exemplo Contabilidade Esse dia não estava bom não Está vendo? Aí eu sabia Eu gerando um histórico De todo final de semana Espera O histórico Como que eu estou evoluindo Naquela disciplina É um dos exemplos Que eu já usei em Excel A gente pode usar Para o que você quiser Vocês podem estar aqui Por exemplo Estou realizando uma conta Nessa célula selecionada Qual que é a célula Que está selecionada? Como que vocês chegaram A essa conclusão? Existe um jeito mais fácil O nome da célula Está vendo aqui? Ele vai apresentar O nome da célula selecionada Mas o verdinho também é uma É Eu também acho que eu olharia Para mim Mas existe isso aqui O nome da célula Caixa de nome O que é essa caixa de nome? Ele vai referenciar Qual que é aquela célula Você pode trocar o nome De uma célula Chamar ela Mas a regra é deixar assim Além de outra coisa Muito cobrada É a barra de fórmula Está vendo isso aqui? É a barra de fórmula Por exemplo Está vendo A1 aqui? O que tem dentro de A1? O valor que tem é 18 Mas é uma fórmula Que eu tenho aqui Está vendo que está apresentando aqui? Essa fórmula O resultado dessa fórmula Vai dar esse resultado Quando eu aperto o Enter Ele calcula e joga aqui para mim É barra de fórmula Se eu quiser desigitar uma fórmula Eu posso digitar aqui Por exemplo 2 mais 2 Eu posso digitar aqui Ou eu posso selecionar aqui Vai aparecer em branco Vim aqui e digitar aqui Dá Enter E chamar a barra de fórmula São só conhecimento Elementares Para a gente partir daqui Sim Vai ser As questões Pode cair Para ser uma questão Principalmente das extensões Lá eu acredito Vai falar assim Eu nunca vi cair As definições aqui Eu já vi cair Na própria OACP Cobrou O que era uma pasta de trabalho Já vi acesso Essa questão Do número de colunas Para falar Se é infinito Ou não infinito Já vi isso aí Já vi Anterior Perguntar Qual que é o referencial Para a planilha Do LibreOffice Essa aqui E qual que é as extensões Aqui Eu já vi quase todas As bancas perguntando Quase todas Então aqui Cai questões Eu acho questões Um pouco até simples Dá para matar Como que você vai Decorar isso aqui Coloca na sua geladeira Prega Geladeira Toda hora que você for pegar Uma água Você lê para você ver Dá 30 dias Que você não está Com isso aqui na cabeça Sério Estou zoando não gente Vocês não usam Essa estratégia não Vocês não usam Essa estratégia Para que melhor Por exemplo Usa essa estratégia Se você é professor Como que eu vou decorar Coloca lá O Excel Word PowerPoint Olha Lugar que você olha Todo dia Você sabe Que vai passar Naquele local Só de você Passar Depois de um certo tempo Você já vai saber O que está escrito Eu uso a estratégia Até hoje Tem coisa lá em casa Do direito Que eu já Serbo interrancado Tem uns 3 Seis meses Seis meses Quando dois Não Está lá Aí ó Todos os dias Você lembra Você nem precisa ler Aquele danado Mais Essa é a ideia Agora As operações matemáticas As operações matemáticas básicas Exemplo Vou colocar aqui 4 8 2 1 5 E 0 E aí eu vou vir Digitar o seguinte Eu quero colocar 4 Mais 2 Como que eu faço Vou colocar A1 Mais B1 A hora que eu der um enter O que ele vai fazer? A soma para mim Posso fazer isso Ah, mas eu não quero fazer a soma Eu quero fazer uma subtração Olha Qual que é o operador de subtração? Menos Ah, mas eu quero fazer 1 vezes Quero pegar É esse vezes Qual que é o operador de multiplicação? O asterisco Certo? Se você começar a usar o computador Você vai ver que a maioria dos acríticos É para multiplicação mesmo, né? Divisão A barra Porcentagem Porcentagem Potência Isso fica um flexo Você sabe o que é potência? O que é isso aqui? Quantos que é 2 elevado a 3? Vocês sabem fazer? Vocês sabem fazer não, né? Não sabem Alguns talvez não sabem Isso aqui agora vocês sabem fazer? Agora vocês sabem fazer? Isso aqui vocês sabem, não sabem? Isso aqui é o mesmo resultado da potência O que é que eu estou falando? O 2, 3 Vezes 2 vezes 2 dá quantos? Vezes 2 8 Certo? Então o Excel Muitas das vezes Ele vai vir Uma questão bem simples Ele te dá uma fórmula E pede o resultado Simples assim A gente vai começar A hora de começar As vezes as questões Vocês vão ver Dá uma fórmula E pede o resultado As primeiras formas Que a gente vai trabalhar Com essas fórmulas básicas aqui Vocês aprendem a fazer o cálculo Referenciar certinho Ele pode pôr o número Por exemplo Igual 2 mais 6 Qual que é o resultado? 2 mais 6 é quanto? 8 O que eu queria colocar ali como resultado? 8 Pode colocar assim? Pode Sem sombra de dúvida Mas pra que facilitar Que pode complicar? O que é que ele vai colocar? Qual que é o valor De B2 Mais A3 E aí você tem que saber O que é B2 O que é A3 E aí eu vejo Muita gente no concurso Nada daquele B2 Que tava na questão Que eu não sabia o que que era É muito comum Não é tão incomum Aqui eu falo Que daqui pra frente Concurso de nível médio Principalmente Aí eu acho Uns 30, 40% Nem sabe o que é A3 B2 C2 Tá aparecendo O problema é Você ficar em 170% Não vai adiantar nada Você tem que saber daqui pra frente Tem que ficar em 101% 0,5% Vai lá ainda Vamos se pôr que eu tô digitando aqui Nessa célula aqui Vou digitar do lado aqui A seguinte forma A1 Mais B1 Mais B3 Você sabe fazer Qual que é o resultado aqui Como que eu vou resolver Esse tipo de questão Passo a passo Se eu tenho dúvida ainda Principalmente nas referências Eu vou substituindo devagarzinho O que é A1 Eu sei que é a linha I Com a linha 1 Certo Coluna A na linha 1 Então agora eu já consegui identificar O que é A1 4 O que é B1 Coluna B Linha 1 Quantos que vale? 2 Mais B3 B1 3 0 E aí depois que chegar aqui Consegue fazer o cálculo de boa Depois que tá aqui Consegue fazer o cálculo de boa Aqui se colocar Dessa forma aqui Quase todo mundo vai acertar E se colocar dessa forma aqui Já interessa um pouquinho Concorda comigo? Uma coisa que eu esqueci Toda fórmula no Excel Ou seja O que é a fórmula? É isso que eu tô fazendo aqui Dentro de uma célula Vou colocar o que? Um cálculo matemático Vou usar uma fórmula Ou estatístico Vou usar uma fórmula Pode colocar em vermelho Toda fórmula no Excel Inicia com sinal de Igual Pode notar É bem anotado O que eu tô falando pra vocês Toda fórmula no Excel Inicia-se com sinal De igual Não Se eu colocar aqui Por exemplo 2 mais 1 O que ele vai colocar? 2 mais 1 Igual Como se fosse um texto Entendeu? Ele não vai fazer o cálculo Ele vai colocar lá 2 mais 1 Escrito mesmo Agora Se eu colocar aqui O sinal de igual Ele vai colocar 3 Ele vai fazer o cálculo Certo? Ele vai colocar o que você digitou Igualzinho você digitou Agora A partir que eu coloquei o sinal de igual Ele vai entender que é uma fórmula E aí ele vai tentar resolver Aquele conto Certo? Certo? Então agora Essa aqui você acertaria no concurso Não acertaria? Vamos ver que vocês estão bons mesmo Vou colocar aqui A1 Mais A2 Vezes V2 Faz aí Sem brincadeira Faz o resultado aí Tem que ter o sinal de igual Desculpa Não ia ser uma fórmula Olha Era só você falar Igual está escrito aí Agora é essa fórmula Desculpa Obrigado Qual que é o resultado? Não fala ou não? Cada um faz a sua aí Já fez? Você já conhece Oi? Uhum Zero Qual que é o resultado? Quantos? 8, 12 O que mais? Existe uma regra na matemática Faz o seguinte Primeiro eu resolvo Eu vou simplificar Porque lá tem encochete Tudo mais Primeiro eu resolvo O que tem entre Parênteses Não é isso? Dos internos Para os externos Depois eu resolvo o que? As potências Depois eu resolvo o que? Multiplicação e divisão Depois eu resolvo o que? Adição e subir Existe parênteses aqui Existe potência? Existe multiplicação ou divisão? Se tiver os dois direitos Para a esquerda Então primeiro eu vou resolver aqui A2 vale quantos? A2 vale 8 Eu vou substituir aqui 8 vezes Aqui tem quantos aqui? A1 vale 4 Mais 8 vezes 2 8 vezes 2 dá quantos? Então dá 16 aqui 16 mais 4 Primeiro eu resolvi isso aqui Está vendo? Que vai dar esse valor aqui Agora o que eu vou fazer? Só somar A1, 4 A2, 8 B2, 2 Está certo Agora eu só vou somar Qual é o resultado? 20 E outra coisa Pegadinha Oh rapaz B2 Não, eu estou errado mesmo É B2, B2, B2 Eu que errei, eu que errei Não, calma Dá 12 Aqui é 1 Eu que estou errando Eu queria pôr B1 É que eu queria pôr B1 Não é da mesma Aqui é 1 Desculpa B2 vale 1 Não é 2 não Eu queria colocar o 2 Para dar resultado Diferente Isso que dá Ser apressado demais Mas a ideia é Primeiro eu resolvo aqui Aqui vai dar contas 8 Mas agora sim Resolvo aqui Mais 4 Agora isso aqui vai dar contas Ah tá Agora sim 2 Era que eu vou colocar o 2 Para dar resultado diferente Qual que é a ideia aqui pessoal? Primeiro eu vou resolver Nessa ordem aqui Porque muitas das vezes Você fica tão preocupado Que o Excel Esquece as regras básicas Da matemática Acho que isso aí A gente lembra lá Da Tia Maricréia Terceira série O problema é Você lembrar da regra matemática Na hora de uma prova de informática É muito difícil Se você não tiver Atento Então por isso É porque ia dar o mesmo resultado Nesse caso Ia dar o mesmo resultado Por quê? 4 mais 8 12 12 vezes 1 2 Agora O que eu queria colocar aqui Era B1 É que eu pensei no valor 2 Aí sim ia dar o vídeo Eu coloquei Eu pensei em uma coisa E coloquei em outra Aí vai ser 2 aqui Certo? Agora é B2 Vale 2 Essa era a sua dúvida, né? Agora é eu que estava errado mesmo Desculpa Agora sim Eu vou fazer aqui Dá 16 16 mais 4 Vou somar os dois agora Vai dar 20 Se eu somo direto 12 Vezes 2 20 e 4 Era por isso que Foi sorte que era 1 Então não Depende Depende A ordem dos fatores Não altera o resultado Mas há fatores, né? Certo? Dúvidas? Não Esqueçam Dessa sequência Ali, ó Tatua ela Se você não lembra Se você lembra Já da matemática É mais de boa Essa ordem aqui, ó Vou resolver Daqui pra cá, ó Sabe onde que eu vejo Muita pegadinha Usando isso aqui? Um lugar que o colega Aqui falou No Facebook Eles colocam lá Dois cachorrinhos E dois gatinhos Aí depois Eles colocam lá Dois cachorrinhos Três cachorrinhos Igual a nove Dois cachorrinhos Igual a seis Você já mata Porque cada um vale três Aí depois Dois gatinhos Você coloca um vezes No meio Aí a galera vai errando Você vai ver O comentário errando É brincadeira, né? É a ordem das operações Aí a pessoa Talvez ali Tão rápido Ele não lembra Talvez você Tá tão fazendo Coisa tão Por exemplo Informática Tô fazendo A prova de informática Eu nem lembro Da matemática Aí eu começo Perder pela matemática Que não é tão incomum Quem for fazer Quando sair A polícia civil Do Mato Grosso Ou a PM Do Mato Grosso É a banca UFMT Essa banca Amo essa aqui Pegar a galera aqui Não sei se tá ainda Mas até 2017 Que eu dei cursinho Pra ela Último cursinho Que eu dei Eles amavam Colocar essa sequência Pegar a galera Nessa sequência E aí você via A galera caindo Assim de arrodel Né? Então Avisados Agora Vamos mudar Outra operação Aqui Colocar um 3 Bem aqui A1 Vezes B1 Elevado C4 O que que muda ali? O elevado Vem primeiro agora Certo? 2 elevado a 3 É 2 Vezes 2 2 vezes 2 Se fosse 2 elevado a 4 2 elevado a 4 Isso aqui é a mesma coisa De 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Ou seja O 2 4 vezes É só multiplicar 2 vezes 2 Vezes 2 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 Certo? Como aqui É 2 elevado a 3 A1 vale 4 Que vale 2 Que vale 3 Só estou substituindo Fica mais simples Depois eu vou parando Substituir Tá? Que dá 8 Vezes 4 4 vezes 8 Dá 30 aí 2 É isso mesmo É isso mesmo, né? Fácil, né? Com 3 questões Que vocês resolveram aí Vocês estão matando as questões Oi 2 elevado a 3 É o seguinte 2 elevado a 3 É a mesma coisa De 2 Vezes 2 Vezes 2 2 vezes 2 Dá 4 Vezes 2 4 vezes 2 8 Elevado a 8 Tá 8 2 elevado a 3 Isso aqui É a mesma coisa Que você aqui, tá? 2 elevado a 3 O primeiro Elevado ao segundo Certo? Molezinha, né? Por que vocês tem medo Do Excel? Tão bom Tão certinhozinho Oi? Aí, ó É matemática? Ou não? É matemática? Exato? Não Ah Contabilidade Os contadores Amam E tem várias formas Da própria contabilidade Certo? Várias formas A gente vai com calma É as formas Que facilita A grande vantagem De você usar o Excel É as formas Só que Ah, é impossível Tem cosseno Tem todas as formas Estatísticas lá Só que Cai no concurso É mais as fórmulas básicas Mesmo, tá? A gente vai vendo aqui O que mais cai Eu vou selecionando Das bancas também Eu sempre gosto De pegar o seguinte Quando eu tô estudando geral Eu pego a fórmula média Eu pego a fórmula soma A fórmula C As formas tradicionais Aí quando eu pego Uma banca específica E além disso Eu vou nas questões Da banca Eu gosto muito De quando eu pego A banca Eu vou resolver Bastante questões Da banca do conteúdo Bastante que eu falo É 40, 50 Tanto que Se eu tiver o tempo Eu vou resolvendo E aí eu vou vendo Qual fórmula Que tem banca Que tem paixão Por algumas fórmulas Não sei porquê Até você entrar Em qualquer site Que tem as provas antigas Não, mas nesse site De questões Específico de questões Eles tem Tem não Tem na 2021 lá Ah, mas é que o Ibama A última prova do Ibama Foi lá, né? Aí vai ter esse Mas pega a Polícia Federal Até nesse ano Pessoal Até aqui tranquilo, né? Aqui Esses sinais de condição A gente vai ver eles ainda, tá? Eu vou deixar um pouquinho Mas marca esse primeiro Quadradinho aqui No caderninho de vocês Depois que vocês lembrarem Marca a ordem E aí a gente vai trabalhar O primeiro com esses de cá E depois com os de lá Eu e os de lá De acordo com vocês vão lembrando Olha, provavelmente a gente não termina Excel Mas já tem Depois vocês pegam as questões de Excel E tentam resolver Pra ver se eles vão conseguir resolver Bastantes questões Não vai ter mais Não No próximo aula A gente continua com Excel Aí a gente vai ver Excel Vai ver um pouquinho do Word A gente vai ver um pouquinho De muita coisa De e-mail Eu quero falar um pouco de e-mail Eu acho que vai cair e-mail E aí normalmente caem aqueles protocolinhos Deixa eu ver se estou esquecendo Alguma coisa aqui Beleza Tem que ir tranquilo Tranquilo Só mais uma coisa aqui Se eu colocar aqui, por exemplo Igual B5 Vezes 5% E aqui no B5 Vamos supor que tem o valor 100 Qual que é o valor Que ele vai me dar ali? Oi? 5 ali Ele vai calcular a porcentagem Tá? 5% 5% Isso aqui é a mesma coisa De eu digitar isso aqui B5 Vezes 5 dividido por 100 Mesma coisa Isso aqui é a fórmula da porcentagem, né? Faz a regra de 3 lá e tá Mas só pra calcular a porcentagem Oi? Dá 5, né? Isso aqui é 5% E o valor é 100 Porque é 5% de 100 Quantos que é 5% de 100? 5 Tá? Se eu colocar de 50 2,5 Ele vai calcular a porcentagem Como que eu calculo a porcentagem? O valor É a porcentagem que eu quero Isso aqui é idêntico a isso aqui Isso aqui é só uma forma matemática Aqui já com o sinal de porcentagem Que lá Vocês lembram que eu coloquei o sinal de porcentagem aqui? Aí resolveu a primeira porcentagem, né? Só pra É porque aqui Você vai pegar aqui 5% É aquele 5 dividido por 100 É Mas primeiro você faz a porcentagem É Primeiro você vai fazer a porcentagem Tranquilo? Sim, a condição C, né? Usa muito a condição E A gente vai Vai trabalhar com elas na próxima aula Hoje não vai dar tempo não Já Acredito que hoje não vai dar não Vamos ver Eu coloquei uma apostila lá também Tem uma apostila Tem várias formas do Excel Ela é 7 páginas É curtinha Então vou Vai estar lá disponível É Vamos lá Existe outra coisa Que é muito cobrada em prova Tão quanto Os daqui E é elementar Tanto quanto esses daqui Por quê? É a diferença do dois ponto E do ponto e vírgula Tá? E esses dois pontos Vocês vão falar que é até Vocês podem até colocar até Que vocês vão lembrar Ponto e vírgula Vocês vão falar que é e Certo? E vocês vão entender já já Quando a gente fazer A próxima fórmula Que é a fórmula soma Existe uma fórmula pronta No Excel Chamada soma Soma Se eu colocar aqui Soma A1 Ponto e vírgula B2 O que ele vai fazer pra mim? Uma soma vai fazer o quê? Uma soma Depende, né? Se eu colocar aqui Soma A1 Mais B2 Ele vai fazer o cálculo aqui de dentro Normal Se eu colocar aqui a soma Que ele resolve interno primeiro Soma A1 Menos B2 Embora não caia muito em prova Ele vai resolver aqui primeiro E depois somar nada com nada, né? A ideia é que ele resolve isso aqui também primeiro A ideia desse Colocar o quê? Só tô falando pra vocês Que existe Não se cair Você tá de ciência Mas por que eu tô Muito medo Que cai bastante? Essa ideia aqui, ó Essa aqui é o quê? Que eu falei pra vocês Um mês, certo? Quando ele tiver assim Ele vai pegar Essa célula E Essa célula Tá vendo que tem O ponto e vírgula aqui? Quantos que tem A1? E quantos que tem B2? O que ele vai fazer aqui? A soma Desses dois Qual que é o resultado? 4 mais 1 4 mais 1 Soma mais B2, ó B2 Aham Igual eu confundi aquela hora Vai somar Vai somar as duas Isso Olha a pegadinha Ele vai colocar essa fórmula Uma das fórmulas E coloca o resultado da outra A1 Opa Mas coloca lá E B2 Qual que é o resultado? Agora vocês vão pegar o quê? O A T Certo? Você vai pegar um intervalo Isso aqui a gente fala Que vai pegar o quê? Células exatas E aqui Intervalo O que é o intervalo? Eu vou começar aqui do A E vou até Da menor coluna Que tá lá dentro Até a maior coluna Qual que é a menor coluna? O A Vou até onde? O B Ou seja, eu tô pegando a coluna A e B E vou pegar a menor linha E vou até a maior linha Qual que é a menor linha? O A 1 Vou até a coluna O 2 E aí eu vou fechar esse quadrado aqui Ó Tá vendo? Vou pegar todas essas quatro aqui Então na verdade o que ele tá pegando? A1 B1 A2 B2 Se eu falar pra vocês que isso aqui é igual a isso aqui Ó Soma A1 P1 A2 B2 Separando por vírgula eu posso colocar assim vários A mesma ideia Não vai somar todos aqui? Ou Eu posso falar também ó A1 Mais B1 Mais A2 Mais B2 B2 Qual que é a diferença das três últimas? Nenhuma Só a fórmula que eu tô escrevendo a fórmula O resultado vai ser o mesmo Que ele vai somar todos eles Certo? Então O que ele vai somar aqui? 4 Mais 2 6 Mais 8 14 Com mais 1 15 Aí o que a banca vai colocar lá pra vocês? Ele vai colocar a alternativa A Alternativa B A C Vamos pular o aleatório Aqui na A Ela vai colocar o resultado desse aqui Vamos ver o que ele tá perguntando dessa aqui ó Ele vai colocar 5 Aqui ele coloca um 10 pra Encher linguiça E aqui ele vai colocar o 15 Tem as duas Você tem que saber o que faz um em outro Se você não saber o que faz um em outro O 2 ponto e o ponto e vírgula Você erra a questão E eles fazem questão de colocar Os dois resultados Dúvidas? Qual? Não Assim Não vou falar pra você que não tem fórmulas difíceis Mas as questões dá pra gente matar essas aqui Vou matar pelo menos as questões aí até A nível 7, a nível 8 E aí arrebenta pra frente depois Porque assim Uma fórmula C Uma fórmula soma C E eu concordo Ou uma fórmula PROC V PROC H Que a gente nunca talvez viu Costuma começar a pesar Mas essas fórmulas mais simples Eu acho que dá pra fazer Que é matemática básica Só entender o intervalo ali e fazer o cálculo Não é que é mais É porque eu tô usando a fórmula Soma Essa soma Essa soma que soma A fórmula soma Soma Exceto se tiver o sinal lá dentro Mas no geral ela vai fazer somar Só que o que eu quero somar Ou essa célula específica Ou esse intervalo Certo? O que tá fazendo somar É a fórmula soma Ali é o intervalo Que eu tô somando Qual que é o intervalo? Somou Só que ele pegou Só A1 E só B2 Isso Todo o intervalo De A até B2 Entendeu? Entendeu? E assim Vai usar aqui O dois pontos e o ponto e vírgula Ele vai usar na média Vai usar na mediana Vai usar no C Então assim vai Essa ideia de dois pontos Um ponto e vírgula é crucial Por isso que a gente vai bater aqui devagarzinho mesmo Pra vocês amaciando Lembrando É até interessante Vocês pegarem já amanhã Aproveita que amanhã não vai ter aula Pega cinco questões Se vocês quiserem Eu posso disponibilizar Cinco questões Só sobre usar essas Operações E as básicas No próprio que eu mandei Já deve ter umas duas ou três Porque normalmente eu começo com as questões Pra depois ir pesando E levando Subindo de pouco a pouco Pega Resolve Vocês vão lembrar Que hoje vocês vão ver Na hora agora Que todo mundo tá lembrando O problema amanhã O problema depois de amanhã Se vocês só ver hoje Eu garanto pra vocês Se vocês só ver isso aqui hoje E nunca mais ver E só for ver na prova Chegou na prova Tem uma questão É muito difícil É muito difícil Então a ideia A ideia é o que? A gente vê hoje Semana que vem A gente vê de novo Depois daqui um mês Eu vejo de novo Por isso que os simulados Também são importantes Daqui a pouquinho Os dias vocês começarem a fazer Depois tiver uma carga De disciplina Até aqui Já dá pra resolver as questões Ou ficou dúvida ainda? Tá ok? Aqui? Aqui? Ah tá Mas ele vai até a maior linha É Inclusive Embora Não caia muito Em prova Se ele colocar aqui A Invertida Ele Apropriamente Ele arruma a fórmula Tá? Por exemplo Se eu colocar B2 A1 aqui Trocado Ele Automaticamente Aqui eu dou o enter Ele arruma a fórmula pra mim Ele arruma a fórmula pra mim Ah Eu vejo muito também Assim Já vi muitas questões Comparando fórmulas A fórmula tal Dá o mesmo resultado Da fórmula tal Por exemplo Eu coloquei 3 fórmulas idênticas Aqui, certo? Fazer isso E perguntar qual fórmula Dá aquele mesmo resultado Daquela outra fórmula Bem comum Comparar fórmulas Primeira fórmula Da soma Matamos ela Molezinha Isso Isso Aí você O igual Você vai pegando ali Só o igual E as celas, né? E depois A soma Você tem a ponta e vírgula Que só Específica Cela específica E e e Só e só E O intervalo Com dois pontos Existe uma outra fórmula Chamado Acho que eu vou trabalhar primeiro Duas outras formas Para depois E para a média Existe a fórmula máxima E a fórmula mínima Isso aqui dentro do próprio Excel, pessoal Quando eu digito aqui no Excel Tudo isso aqui Quando eu digito no Excel Já existe Ele vai reconhecendo, tá? Aqui Espera aí Só um minuto Como você falou? Pode? Você fala? Entendi, entendi, entendi Ah, legal Você fala aqui Somar um Ou mais dez Por exemplo Eu posso usar Posso usar Eu posso usar Tanta referência Que é que é a um Quatro E dez Dez é o valor mesmo, tá? Legal Bom que ia passar batido Obrigado Ou eu posso usar o seguinte também, ó Soma A um Ponto e vírgula dez O valor é dez O valor é dez Por exemplo O dez Dez mais quatro Quatorze É um valor mesmo Numérico Não, tô colocando o valor aleatório Fala o número aí Aleatório Fala o número aleatório aí Três A um Mais três Como que dá um Mais três Quatro Mais três Sete Aí a banca Vai te falar esse valor, entendeu? Essa planilha Tudo A banca vai te dar uma planilha, né? Ou eles colocam lá B1 valendo tanto B2 valendo tanto Em cima Isso a gente vai ver Nas questões E aí você tem que saber O que é B1 O que é B2 Que ele tá falando Pode 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 sim Inclusive, pessoal Ele pode fazer o seguinte Com vocês Olha que legal Soma A1 Até B2 Mais Soma A1 Ponto e vírgula B3 Então B3 Vou diminuir também Soma A1 Até B2 Mais Soma A1 Ponto e vírgula B3 O que é que eu vou fazer aqui? Resultado dessa Somando com essa Resultado dessa aqui Dá conta A gente já fez, entendeu? 15, não é? Essa primeira aqui E dá 15 15 Mais o que? A1 4 B3 0 Certo? 4 mais 0 4 Resultado 19 Ou seja, usou duas fórmulas Somando e depois somou uma com a outra Conseguiram compreender? Primeiro ele resolveu isso aqui Essa fórmula Deu 15 Depois ele resolve essa aqui Deu 4 Soma as duas Somei as duas Teria porque eu abri uma aqui Tá vendo? E coloquei outra aqui Abri uma aqui E coloquei outra aqui Uma fórmula só Vai gerar um resultado só Eu fiz passo a passo O resultado de tudo isso aqui É 19, tá? Eu fiz passo a passo Só pra conta O resultado é 19 Ficaram com dúvida? Tá vendo que é o intervalo? Ó Você lembra aqui que eu vou pegar o intervalo? Eu pego da menor Até a maior, certo? Letra Pego da menor linha Que é a 1 Eu vou até a linha 2 Tá vendo? Mesma coisa Pego da menor linha Vou até a 2 Pego do A Vai fechar esse quadrado Aí eu vou somar esses 4 valores 4 mais 2 6 Mais 8 14 Mais 1, 15 Tranquilo agora? Aí depois eu fiz o que? Peguei específico 4 Mais Que é que é ponto e vírgula 0 4 mais 0 é 0 Aí soma os dois Pode fazer também o seguinte Ó Problema nenhum não Multiplicar O resultado pelo outro Pode dividir Pode levar a potência Se quiser E aí fazer o cálculo matemático Normalmente eles não colocam cálculo tão difícil de fazer não Falar assim Nossa, talvez Não, eles colocam números pequenos Cálculos rápidos Pra tentar pegar vocês É Saber o que é uma célula O que é aquela fórmula fonte O que é que faz uma asterisk O que é que faz uma barra O circunflexo Tranquilo? Sobre a fórmula soma agora Acho que mata qualquer questão É Pode ficar tranquilo Você vai ver muita coisa Que você pode usar então Tá Olha gente Questões de Excel Selecionam muito Eu acho que a questão de Excel Daqui pra cima Elas são questões que vai Só cada vez Jogando ali 60% no acerto 70% no acerto 90% no acerto As questões de Excel De informática Eu vejo assim São questões já Selecionam bastante É Tomara que não venha assim Você ia gostar Que ia vir assim Sabendo fazer ação Agora pessoal Vou falar duas fórmulas aqui A fórmula máxima Sei que vocês estão doidos Pra ir embora Mas vamos aproveitar Um pouquinho mais aí E a fórmula mínima A fórmula máxima E a fórmula mínima Ela vai pegar O menor valor E o maior valor Só que aí Dei no intervalo Eu vou pegar O menor valor De A1 Até B5 Por exemplo E eu vou pegar O menor valor De A1 Até B5 Eu posso usar Também o ponto e vírgula Tá Se eu usar o ponto e vírgula Ele muda Eu vou pegar O menor entre tal E tal Qual que é o maior valor De A1 Até B5 Eu vou de A Até B Da linha 1 Até a linha 5 Tá vendo Eu vou fazer aqui Vou de Até a linha 5 Vou de A Até B Fechei esse quadrado Vou somar Pegar todo esse quadrado Qual que é o maior valor 100 Então o resultado Dessa fórmula aqui É o que 100 Vamos supor que eu estou digitando Essa fórmula aqui Aqui ele vai colocar o 100 Pra mim Na hora que eu seleciono Aí aparece lá na barra de fórmula A fórmula Tá Lembra da barra de fórmula Agora Qual que é o resultado desse aqui O menor valor Desse mesmo intervalo Zero O resultado aqui é zero Vamos supor que ele está digitando aqui Zero Certo Posso pegar o específico também Mínimo A1 Ou posso pegar Vamos pegar uma diferente aqui Mínimo B2 Ponto e vírgula A3 Tá vendo que agora eu peguei específico B2 vale quantos? 1 A3 vale quantos? 5 Qual que é o menor entre os dois? 1 ou 5? 1 Faça essa aí né Aí eles podem fazer o que também? Multiplicar aqui pelo número Ou por uma outra fórmula Pode continuar fazendo as operações Sem problema nenhum Pode ir combinando entre elas Vocês querem saber? Oi? Não A gente vai com calma A gente tem um longo período aí A gente vai chegar e arrebentar essa prova Tranquilo Vamos com calma Vamos lá Eu vou até colocar um pouco de questões Cada vez assim Tranquilo Segundo eu vou pesando Segundo eu vou pesando no Excel Pra chegar você chegar a matar lá as questões Uns 90% sim Tô confiante Eles vão bater com 90% de Excel lá De formática lá Só vou fazer duas fórmulas A gente finaliza Por que que eu quero fazer essas duas fórmulas? Porque eles pegam vocês aí Eu falei a fórmula máxima e mínima Tranquilo Só que existe a fórmula maior E a fórmula menor Certo? Aí que tá a coisa A fórmula maior Ela agora tem três campos Ela pode ser um intervalo igual o outro Certo? Então vou pegar o mesmo intervalo aqui A1 Até B5 Só que agora eu vou colocar um ponto e virgo aqui Vou colocar qual a ordem que eu quero Eu quero o primeiro O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro maior Qual que é o primeiro maior? 100 Se você ordenar aqui O maior de tudo, né? O 100 Ele é o primeiro, não é? O segundo, quem que fica? O 8 O terceiro E o quarto? Aqui eu tô falando o primeiro O primeiro é quem? 100 Agora que tá a questão E se eu colocar o segundo? Oi? E se eu colocar só assim? Maior A1 E B5 O que que vai dar? Erro de fórmula Porque eu preciso especificar qual é o elemento que eu quero O primeiro, o segundo, a ordem Isso aqui dá um erro E aonde que eles tentam confundir vocês? Com o máximo O máximo não dá Você lembra que o máximo não precisa especificar a ordem? Se eu falar pra vocês que essa fórmula aqui Colocando um 1 aqui, ó É igual a fórmula Máximo Vai dar o sem mesmo jeito, não vai? O mesmo resultado? O mesmo resultado Mas a diferença é que agora eu posso colocar a ordem Mas eu preciso colocar esse 1 aqui Se eu não colocar vai dar erro E eles tentam pegar vocês nesses mínimos detalhes Uma fórmula que até parece Se olha máximo e maior Até parece A diferença é que você pode pegar a ordem E você precisa especificar essa ordem O mínimo vai na mesma toada A diferença só é o quê? Ao contrário Então eu posso pegar o mínimo Isso aqui vai dar um erro, tá? Mínimo A1 B5 Ah, eu quero Opa, até B5 Não, aqui eu vou pegar só específico se eu colocar, tá? Vou pegar o intervalo Vou pegar o segundo também Primeiro é 0, segundo é 1 Certo? O mínimo Só que agora eu vou ordenar pelo menor E pegar o segundo elemento Posso colocar o terceiro elemento Que daria o resultado 5 Colocar o quarto elemento Que daria o resultado 4 Posso multiplicar por outra fórmula E aí eu posso ir brincando com isso Eu já estou pontuando aqui para vocês Eles tentam pegar vocês nessa diferença Na ordem Certo? Nessa diferença, na ordem E entre as fórmulas O que é entre as fórmulas? Por exemplo, confundir você O maior com o máximo O menor com o mínimo Você lembra que o máximo O máximo sempre é retornar o máximo O próprio nome já diz É o máximo E o maior eu posso especificar Olha isso Isso Dúvidas? O 2 O 2 é o segundo É o 8 O 100 é o primeiro O 2 é o segundo O mínimo O menor de tudo aqui De valor não é 0? E o segundo menor? 1 Por isso que vai dar resultado 1 O resultado dessa fórmula aqui é 1 Faz confusão? É Eu acho que eu quase não usava essas fórmulas Quando eu comecei a dar para concurso Eu quase não usava o Excel mesmo Eu aprendi estudando, resolvendo a questão Aí eu erro umas 3 vezes, se não erra mais O bom de você fazer a questão é o seguinte Quando eu erro 3 vezes aquele tipo de questão Já não começa a errar mais Ah não, já me pegou uma vez Já me pegou a segunda Já terceira é sacanagem Na quarta não dá Eu aprendo muito mais com as questões Que eu erro do que com o certo A gente achar que errar a questão Não é que você vai errar por acaso Existem formas também Quando você é uma questão Você vai ter que olhar por que você errou Qual que é a resposta correta? Por que? Não é olhar decorar o gabarito não É olhar o presente Ah, uma HD é mais lento que uma SSD Ah, errei Você olha por que você errou Certo? Ah, eu errei aqui uma fórmula Vou olhar por que eu quero a forma correta Como que resolveria Isso é interessante Pessoal, vamos tentar parar por aqui Eu acho que vocês já estão cansados por hoje Semana que vem Olha, a próxima aula de informática Vou continuar com o Excel Resolver as questões de Excel E vou tentar dar uma palinha no Word Tá? Eu acho que a aula que vem De Excel Traz uma questão na prova Eu fruto uma questão na prova De Excel sim Porque são 10 questões Tem pouco conteúdo Se vim duas Não assusto Se vim duas Não assusto E aí E aí Obrigado.